Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia, antes de mais nada, uma boa tarde aos meus amigos, senhores deputados e deputadas desta casa, servidores, público presente, assessores. Anuncio, em regime de prioridade, em discussão única, projeto de lei número 749-2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 8 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual de 2024 e da outras providências. Aparecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável a 29 emendas, perfazendo 7,71%, favorável com sub-emendas às 189 emendas, perfazendo 50,27%, pela rejeição a 158 emendas, perfazendo um total de 42,02%. Relator, nosso querido deputado, presidente da Comissão, André Correia. Em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, deputado Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores deputados presentes, de forma presencial e remota. Vamos discutir e votar o projeto de lei 749-2023, que propõe a lei de diretrizes orçamentárias para 2024. Já tivemos oportunidade de discutir o voto do relator, deputado André Correia, na Comissão de Orçamento, mesmo sendo eu sexto suplente da Comissão e tive a oportunidade, inclusive, de votar favorável ao parecer daquela oportunidade. Sr. Presidente, Sr. Relator, deputado André Correia, queria aqui assinalar que Vossa Excelência conduziu os trabalhos na Comissão de Orçamento com bastante lisura, procurando aproveitar o máximo de emendas possíveis. E, ainda mais, fez questão no seu relatório de fazer a devida conexão entre a LDO e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, o PEDES, que futuramente estará arrimando todas as LDOs que forem encaminhadas a essa casa. Então, cabe-me dizer, inicialmente, que muitas emendas de minha autoria foram aprovadas. Cito aqui a emenda número 15, que também é de interesse geral de todos os parlamentares, como o do governo, autorizando o Poder Executivo a promover no exercício de 2024, e porque 2023 já estamos cobrando, gestões junto ao Tesouro Nacional e ao Congresso Nacional, junto com os demais Estados, visando a revisão da política de juros estabelecidos pela União. Como também foi aprovada a emenda 46, que excita o Poder Executivo a promover concurso público para admissão de pessoal do Poder Executivo, consoante a determinação da Constituição Federal, vista as nossas carências de quadro. E vou citar só três, entre inúmeras, senhor presidente da Comissão de Orçamento, como a emenda 83, que visa equipar os postos de controle fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, de Angapi, que é divisa com São Paulo, Morro do Coco, que é divisa com Espírito Santo, e Livi Gasparian, que é divisa com Minas, incluindo nesses postos todas as novas tecnologias existentes para o controle de entrada e saída das mercadorias. Além do mais, senhor presidente, no sentido de incrementar a eficiência e a eficácia da Auditoria Fiscal da F-15, para exatamente conseguir dar conta de acompanhar e fiscalizar em convênio com a Agência Nacional de Petróleo, as transferências das participações governamentais do Estado do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, estou lendo aqui apenas três de tantas emendas que foram aqui incluídas. Mas queria, senhor presidente, fazer ainda outros comentários. A LDO, quase na véspera da votação na comissão permanente, recebeu cálculos revisionais de receitas e despesas da própria Secretaria de Fazenda e as absorveu no seu relatório final. E, mesmo assim, a previsão para 2024 é que a despesa supere a receita em 3,4 bilhões de reais, devidamente demonstrado em anexo do relatório, como também prevê aproximadamente 6 bi para 2025 e 8 bi para 2026. Então, é necessário que a gente fique atento, porque é preciso descobrir espaços fiscais para muitos gastos de pessoal que nós estamos observando que, obrigatoriamente, têm que ser cumpridos, como, por exemplo, o Piso Nacional da Educação, motivo de tantas polêmicas, mas que há que se buscar um entendimento e até que o governo faça também uma proposta gradual de incorporação desse piso. Dito isso, senhor presidente, eu tenho também quatro destaques. Mas, queria lembrar que cada bancada, e só o líder pode fazê-lo, pode destacar o número de emendas que é menor que o número da bancada. Líder de governo, líder de minoria, líder de maioria, deputado André Corrêa, não faz destaque em LDO. Por isso, vou discutir, na época devida, quatro destaques. E são destaques para mostrar ainda algumas contradições existentes. Porque reconheço que houve um grande esforço no sentido de acolher, no parecer do relator, um volume expressivo de emendas. Mas, como também há de ser, existem as contradições entre o que é governo e o que é oposição. E essas contradições fazem parte do parlamento. Então, deixarei para falar dos destaques na época oportuna. Mas, tenho sempre dito e concluindo, senhor presidente, um governo, seja ele qual for, ele não pode governar sem lei orçamentária. Porque, senão, terá que governar por duodécimo. E, para governar com lei orçamentária, já é muito difícil, por duodécimo, e é impossível. E o que fundamenta a LOA, que tem que chegar à casa aqui em setembro, é a LDO. Por isso, ao longo dos meus 20 anos de parlamento, por mais crítico que seja aos governos que aqui já passaram, acho que o orçamento não é só um instrumento do governo, é um instrumento de todos os poderes e um instrumento da população fluminense. Por isso, apesar dos destaques, vou votar favoravelmente ao projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo, orador escrito, deputada Marta Rocha, por favor. Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez, ocupo essa tribuna, como sempre faço, quando nós trazemos ao parlamento a apreciação da lei de diretrizes para a elaboração do orçamento anual, nesse caso de 2024. Acho que é talvez um dos momentos mais importantes que merecem reflexão e debate nessa casa de leis. É evidente que a gente trabalha olhando uma peça de ficção, essa é a verdade, mas, de alguma forma, ali estão estabelecidos os compromissos do governo do Estado, ali estão estabelecidos as estratégias de superação das dificuldades, ali estão estabelecidos princípios que serão alcançados pelo Poder Executivo, e, como bem já disse aqui o deputado Luiz Paulo, essa é, sim, uma forma de fiscalização do Poder Legislativo e uma forma de monitoramento da sociedade civil. Eu quero dizer que temos aqui um contexto inédito nas leis de diretrizes orçamentárias pelas quais eu examinei ao longo desse terceiro mandato, porque também identifiquei, como foi dito aqui, essa preocupação, e quero aplaudir aqui o deputado André Correia, de vincular a LDO com exatamente o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. E, com isso, a gente verifica que nós temos aí diretrizes orçamentárias, nós temos aí operações de crédito, dívida pública, mas nós também temos o olhar para aquelas oito missões do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social. E aí, esse orçamento não pode perder de vista esses compromissos. E o projeto de lei do PEDES será muito em breve encaminhado a essa Casa Legislativa. Então, cabe a nós, enquanto poder fiscalizador, de garantir aqui a erradicação da extrema pobreza, a segurança alimentar e nutricional da população fluminense, a segurança hídrica do território fluminense, a descarbonização do Estado do Rio de Janeiro, a redução dos impactos dos resíduos sólidos, a vantagem competitiva associada à economia do conhecimento, a ampliação e a desconcentração territorial das oportunidades de trabalho e emprego, e também o olhar sobre as economias urbanas fortes nas cidades que têm esse olhar socioambiental, cidades essas que são cidades resilientes. Então, acho que esse orçamento tem um norte, e eu quero aplaudir aqui o norte estabelecido pela Comissão de Orçamento. Acho até, deputado André Correia, que facilita o nosso ato de fiscalizar. Veja aqui também, não só no PEDES, mas no próprio direcionamento do relatório, a gente verifica aqui, não só o estabelecimento de um índice de produtividade, e aí esse índice foi de 58%, de 58% para fazer o cumprimento dessas oito missões, mas vejo também um olhar global, quando os objetivos e as missões do PEDES, de alguma maneira, têm uma interface com os objetivos de 2030. Então, a gente tem que pensar no emprego verde, a gente tem que pensar na cidade resiliente, a gente tem que pensar em outras formas de combustível, a gente tem que pensar em uma economia criativa, a gente tem que entender que a arte e a cultura é um viés importante da economia, sobretudo para a população jovem. Então, acho que o governo do Estado vai ter aí muito trabalho para executar esses projetos, tomando como base a missão estabelecida pelo PEDES. Quero dizer que apresentei 20 emendas, dessas 20 emendas, 14 emendas foram aprovadas. Eu continuo batendo na mesma tecla, com o mesmo tom da música, dizendo que a gente quer defender a saúde, passar pela presidência da Comissão de Saúde, passar como presidente da Comissão Especial que apulgou os desvios da Covid-19, que resultou no impeachment do governador, sem dúvida nenhuma, estabeleceu para mim uma ligação eterna com a área da saúde. Então, continuo defendendo a saúde, os servidores públicos, a educação, as mulheres, e também, de um tempo para cá, muito atenta à questão da ética e da transparência, e as minhas emendas caminharam nesse sentido. É importante que a gente tenha aqui o olhar de que uma das emendas que eu apresentei foi no sentido de buscar um maior detalhamento acerca dos complexos produtivos e prioritários que foram definidos pelo PEDES. E esses complexos, quero lembrar aqui o Complexo Industrial da Saúde, quero lembrar aqui uma audiência pública da Comissão de Saúde, da Comissão de Ciência e Tecnologia, trazendo aqui exatamente a exposição sobre o que seria o Complexo Industrial da Saúde. E nas nossas emendas, eu chamo a atenção a questão da extinção das organizações sociais na área da saúde. Isso foi previsto em lei, pela Lei 8.986 de 2020, e a extinção terá que se dar no primeiro semestre de 2024. A gente tem que chamar a atenção, fruto do trabalho desenvolvido no lugar de letra passada pela CPI do feminicídio. A gente definir recursos para o enfrentamento, não só do feminicídio, mas também da mortalidade materna, que é algo que preocupa muito. Acho que a decisão de criar uma secretaria de mulheres vai ajudar na execução desses projetos. E acho que, vou continuar insistindo, que é importante que a gente saiba o custeio individualizado de cada unidade de saúde, especificando aí o tema ou o instituto especializado. E como aqui pedir a presença da Frente Parlamentar de Defesa do Enfrentamento à Tuberculose? E como tenho assento ao lado do deputado Vitor Júnior, na comissão, no Conselho Estadual de Tuberculose, vamos estar também direcionando o nosso olhar para essas ponderações que foram apresentadas por mim e aceitas pela Comissão de Orçamento. Por fim, quero sempre lembrar a carreira dos servidores públicos. As minhas emendas foram no sentido de direcionar a definição de recursos à reestruturação da carreira dos servidores públicos, contemplando aí convocações de concurso que estão em andamento, reajuste de salários e benefícios. Não posso deixar de dizer da necessidade do cumprimento do piso nacional na educação. O PDT tem esse compromisso com a educação. E quero falar, presidente Bacelar, que V. Exª é hoje uma das três maiores lideranças nesse Estado. Então, acho que, sobre o seu comando, nós poderemos construir um ambiente propício que seja possível uma negociação entre o governo do Estado e o sindicato dos professores, e que, definitivamente, a gente possa vencer essa greve que já passa mais de 30 dias. Por último, quero lembrar aqui que já foi dito também nessa questão, a questão do preceito do regime de recuperação fiscal. Então, acho que a gente vai ter que ter exatamente uma convergência das prioridades, de modo que a gente tenha um acompanhamento da gestão fiscal no Estado do Rio de Janeiro, dado ao regime de recuperação fiscal, que ainda nos assombra. E, no ano passado, para cá, nós começamos a viver ventos mais favoráveis. Vencemos a pandemia da Covid-19, teve aí a venda da CEDAI, que não contou com o meu voto, mas que inseriu, enxertou novas receitas ao governo do Estado, mas as previsões não são previsões muito boas, ainda são previsões preocupantes, e aí é importante que a gente se lembre que o Rio de Janeiro não pode ficar à mercê dos royals do petróleo, porque os royals do petróleo, a decisão do valor do barril do petróleo, escapa ao nosso poder de intervir nesta decisão. E, sem dúvida nenhuma, a lei complementar 194, de 2022, que definiu os combustíveis como bens essenciais, e, sem dúvida nenhuma, reduziu de forma drástica as alíquotas do ICMS, e, por via de consequência, aquilo que é arrecadado através, aquilo que compõe as receitas do nosso Estado. Então, temos que estar atentos, porque, como o próprio prevê, a Secretaria de Fazenda, há, sim, uma divergência de uma projeção de um débito. O deputado Guspalgo falou em 4 bilhões e 400, e eu falo em 3 bilhões e 600, alguém deve estar com o número errado, de repente, o deputado André Correia faz essa defesa, 3 e 600, segundo dito aqui pelo deputado André Correia, que vai nos levar a ter, não só sabedoria, serenidade, mas, sobretudo, compromisso com a ética, com a transparência, com os servidores públicos, e com a política de qualidade que é destinada à população fluminense, sempre lembrando que o Estado não é para ter lucro. O lucro do Estado é o bem-estar social da sua população. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Próximo orador escrita, deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, faço aqui o nosso debate com relação à lei de diretrizes orçamentárias, que vão prever o orçamento do Estado, mas é um primeiro esforço da Assembleia Legislativa em participar desse orçamento. Quero aqui já deixar de antemão o reconhecimento do esforço feito pela Comissão de Orçamento nesse debate. Inclusive ressaltar que nesse esforço representado pela Comissão de Orçamento desta Casa, nós tivemos algumas emendas da nossa bancada privilegiadas no processo, mas também, mesmo como subemenda, emendas que buscaram aprimorar o orçamento, também trazer a transparência que é algo tão fundamental e importante. Desde a prorrogação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que esse é um debate sério e importante. Hoje vivemos num Estado que temos cerca de 10% dos famintos do Brasil, e isso não é qualquer coisa. Também buscamos estabelecer um plano permanente de recomposição salarial. Esse também não é qualquer debate. A gente tem hoje os profissionais de educação nas ruas, reivindicando o piso salarial. Mas não só isso, a previsão para o pagamento dessa recomposição salarial, além de buscar ações para reduzir a nossa dívida pública. Então, o papel da Comissão de Orçamento desta Casa foi um papel muito importante e fundamental nesse processo. Mas ainda vamos depender do crivo do governador para aprovar isso que nós estamos propondo. Mas caberá também à Assembleia Legislativa manter ou não o veto que o governador dará, possivelmente, em muitas das iniciativas que aqui foram apontadas pela Comissão de Orçamento. Mas, nesse sentido, a gente tem que falar que todo o avanço e enfrentamento às nossas mazelas cotidianas com relação ao orçamento e às finanças do Estado, elas também têm algumas origens que a gente não pode fechar os olhos e tentar compreender como chega a esse debate de hoje. Importante dizer, e eu ouso dizer nesse momento, que o governo só mandou a mensagem da LDO porque é uma obrigação constitucional, porque não vi essa disposição de debate desde o início por parte do governo, ainda que a Comissão de Orçamento tenha feito seu papel com brilhantismo. Então, estamos na metade do ano e listo aqui algumas mensagens enviadas pelo Poder Executivo. Do total de nove, quatro foram uma para comunicar a ausência por viagem, a outra, a abertura do ano legislativo, mais uma para indicar o líder do governo, outra para indicar o conselheiro da AG Transp e essa para a LDO. Ou seja, nosso Estado vive uma tranquilidade, já que o governo não traz para essa casa debates tão essenciais e importantes para o Estado do Rio de Janeiro? Me parece que não. A gente viu, inclusive, em audiência pública da Comissão de Orçamento, os secretários demonstrando que estamos à beira de um abismo de arrecadação, arrecadação, uma beira de um abismo de finanças no orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Então, não há tranquilidade. Então, me causa estranheza o próprio reconhecimento do governo pelo papel legislativo que essa casa pode ter à frente de processos de superação do que está acontecendo nas finanças do Rio de Janeiro. Os indicadores de desemprego e a miséria, a extrema miséria, só sobem no Estado do Rio de Janeiro. E isso só confirma a inércia do governador do Estado, que só manda agora porque tem uma previsão constitucional de mandar para essa casa a LDO. Então, os números já apontam o quadro fiscal do Estado do Rio de Janeiro, que é muito preocupante. A previsão para os próximos três anos é de déficit no orçamento, ou seja, teremos uma arrecadação menor do que as despesas. Hoje, estamos com um orçamento contingenciado, isso foi dito numa audiência pública da Comissão de Orçamento, na cifra de 15 bilhões. Segundo o secretário do Planejamento, Nelson Rocha, a nossa crise financeira tem nome e sobrenome. regime de recuperação fiscal. E nós precisamos lembrar aqui, fomos contra ao regime de recuperação fiscal votado dentro dessa casa. Desde a sua implementação em 2015 e depois com o agravamento em 2021, nós do PSOL nos posicionamos contrários a esse regime, já que denunciávamos que o poder destrutivo para as finanças públicas, um regime de recuperação fiscal que, na verdade, asfixiava o governo. Foram quatro anos de governo federal aliado ao governador do Estado do Rio de Janeiro, sem qualquer menção à revisão desse regime. E isso é muito sério. É algo que também é elementar, desde a suspensão de uma dívida, que hoje, obviamente, gera alívio para o devedor, mas esse período de suspensão, há cobrança de juros e encargos em cima disso. Então, essa dívida que hoje o Rio de Janeiro tem é impagável. Esse é um regime, já falamos aqui outras vezes, de uma agiotagem institucional começada pelo governo Bolsonaro, que asfixiou o Rio de Janeiro, ameaçou e intimidou, e hoje o Rio de Janeiro se encontra nesse processo ainda de agiotagem institucional. Então, está na LDO, em 2031, deveremos pagar, de serviço da dívida, quase 20 bilhões. Isso representa quase o dobro do orçamento, por exemplo, na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. E com os regimes, tivemos a implementação, por exemplo, do teto de gastos, redução dos direitos dos servidores e a venda da SEDAI, que aí, olhando, o Rio de Janeiro vai dever, nos próximos anos, com esse abismo financeiro e com esse regime que não faz o debate necessário com a população, os benefícios fiscais, a redução do ICMS, da gasolina, isso tudo tem um custo. Vai custar uma SEDAI ao ano. Cerca de 20 bilhões, ano a ano, o governo do Estado deixará de arrecadar. E isso tem consequências para o orçamento de educação, de saúde, de assistência social, para todos aqueles recursos que são necessários para a possibilidade de existência da nossa população. Não à toa oferecemos várias emendas para que a gente pudesse tentar reduzir os horrores que estão colocados diante de uma lei orçamentária que não traz, evidentemente, a possibilidade de sairmos desse abismo financeiro, causado, sim, pelo regime de recuperação fiscal que fomos contra, mas que essa casa atendeu junto ao governador do Estado, o Colunho, junto com o Bolsonaro, que Paulo Guedes, o ex-ministro da Economia, também asfixiou o Estado do Rio de Janeiro. Então, é importante ter memória, porque quando a gente tem memória, a gente exatamente demonstra como é que chegamos nesse buraco orçamentário e financeiro no Estado do Rio de Janeiro. Então, o que nós pretendemos com as nossas emendas, entre elas, um debate que a gente tem trazido constantemente aqui, é a superação da miséria e da extrema pobreza. Um dos programas mais importantes que nós colocamos aqui nessa casa foi o Super RJ. Esse foi um esforço do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro em criar um único programa de transferência de renda do Estado do Rio de Janeiro. E nós vemos o Super RJ sem qualquer transparência. Todo mês atrasa. E a população mais pobre, que depende desse recurso para comer, para comprar gás, para comprar um pão, para garantir a alimentação da sua família, tem todos os meses atrasado. atrasado o pagamento desse recurso. Então, uma das nossas propostas é uma emenda para a transparência dos recursos destinados para o Super RJ. Assim como especificação da despesa. Então, trata-se de um instrumento de transparência que todos nós defendemos. Afinal de contas, não queremos transparência na execução orçamentária de um programa tão fundamental como o Super RJ. Então, essa é uma das nossas emendas. aliás, a falta de transparência do programa foi constatado, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Estado entre 2021 e 2022, quando Castro destinou 25 milhões do Super RJ para a propaganda. Então, gastou muito dinheiro em propaganda e cadê o dinheiro para que essas pessoas pudessem ali ter a possibilidade de comprar um pão. Então, devemos ressaltar que esse Super RJ tem origem nessa casa. Foi fruto do esforço de muitos deputados e deputadas aqui nessa casa diante de uma emergência da pandemia e que hoje a população ainda do Estado do Rio de Janeiro ainda precisa, porque não temos hoje nenhuma constatação e aí chamar a atenção aí do governo aqui nessa casa, não tem nada, nenhum plano de recuperação econômica que faça sentido, nenhum plano de trabalho e renda, de novas aberturas de postos de trabalho e renda no Estado do Rio de Janeiro, mas há sim uma falta de transparência institucionalizada, por isso que a gente coloca aqui na emenda a LDO são emendas de transparência, aquilo que deveria ser elementar em qualquer execução orçamentária de recursos públicos. E aí, senhor presidente, eu gostaria de dizer que hoje a população do Rio de Janeiro tem um tratamento completamente desumano. A gente, se olhar as prerrogativas que foram apontadas no orçamento, a gente viu sim que caiu no ano passado e isso nós testemunhamos todos aqui, os recursos destinados a programas e políticas para mulheres. A gente teve uma redução em cerca de 80% desses recursos. Nossa, o Rio de Janeiro hoje, junto com São Paulo, é o estado onde há o maior índice de violência contra a mulher e feminicídio. É um absurdo que nós não tenhamos um orçamento destinado exclusivamente para a política para as mulheres, que não é só chegar na ponta quando essa mulher já foi assassinada ou violentada, mas impedir que essa mulher chegue a esse ciclo de violência é garantir emprego, é garantir renda, é garantir acesso à saúde, acesso à educação. Isso garante que essa mulher fuja de um círculo vicioso de violência. Deputada Renata, só para concluir, por favor, pelo tempo. Pois não, senhor presidente, já concluindo. Então, senhor presidente, não é viável, não é satisfatório que o governador crie uma secretaria de mulheres sem orçamento, é dar uma caneta sem tinta para a secretária. Isso também é uma nova forma de violência. Nomeia-se uma secretária, cria-se uma secretaria, mas que não tem recursos. Esse é o grande gargalo que a gente tem diante da falta de transparência de recursos. Então, é importante dizer hoje que o orçamento não traz prerrogativas importantes para políticas para as mulheres da cidade do estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos olhar para isso de maneira muito concreta. Para além disso, para concluir, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar sobre a perspectiva da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. É óbvio que a gente vê muitos recursos empenhados para a polícia civil e para a polícia militar, mas recursos, e aí a gente tem cerca de 10,8 bilhões para o orçamento na segurança pública, mas a gente viu retirada cerca de 90% do orçamento destinado à investigação e inteligência. Ou seja, a polícia do Rio de Janeiro tem investimento para matar, para se tornar mais letal e não para prevenir a sua letalidade e não para investigar diante de uma situação de extrema violência. Então, a gente apontar também que os recursos hoje para a segurança pública é uma vergonha. 80% desses recursos é destinado a pagamento de pessoal e o que sobra é destinado para comprar mais caveirão, caveirão aéreo, tornar a vida da população um estado de sítio, sem qualquer inteligência e informação que faça sentido. Então, aqui a gente também luta para mais recursos para inteligência e informação, para que fuzis sejam apreendidos, mas como ocorreu no aeroporto internacional, cerca de 70 fuzis foram apreendidos sem dar um tiro sequer, ou como aconteceu no caso da investigação do assassinato de Marielle Franco, foram 117 fuzis sem dar um tiro. Então, a inteligência, a informação tem toda e qualquer capacidade de funcionar, mas sem recurso ela não vai funcionar e vai continuar essa lógica genocida de segurança pública que não impede que o fuzil chegue dentro da favela da periferia que não impede que as drogas ilícitas cheguem na favela da periferia. E aí coloca toda uma população do estado do Rio de Janeiro refém, porque o orçamento destinado a investigar, a prevenir a violência não está sendo alocado de maneira satisfatória. Pelo contrário, o governador aumenta a sua máquina de guerra, a sua máquina de genocídio ao invés de prevenir. tem uma segurança que assegure a população de não ter medo de morrer, que é o que eu ouvi essa semana, senhor presidente, no lançamento da caravana Jovem Negro Vivo. Juventude Negra Viva é um programa nacional que vem trazer esse debate e eu ouvi de uma mãe dentro da favela dizendo que o filho dela de oito anos quando escuta o barulho do helicóptero ela pensa olha, vou ter logo uma operação policial, mãe, será que eu vou morrer? Eu não quero ir para a escola que eu estou com medo de morrer. Uma criança de oito anos não deveria ter medo de morrer, mas é isso que se produz a política pública de insegurança porque não aposta em investimento em inteligência e informação e prevenção. que conclua que o tempo já estourou e muito por favor. Então, senhor presidente nós queremos um orçamento transparente que garanta e assegure direito a acesso a educação a saúde a segurança a políticas para mulheres de superação também dessa lógica de violência contra a nossa população. É isso, senhor presidente fica aqui o recado de que o debate sobre a LDO é um debate importante e fundamental e eu espero que todos os deputados e deputadas possam fazer esse debate. Muito obrigada, senhor presidente. E registrar a presença do desembargador federal, doutor Alcides Martins do TRF2. Muito obrigado, desembargador, pela presença. Seja bem-vindo a este parlamento. Gostaria de registrar também a presença do nosso deputado federal, Roberto Mula. Monteiro, está aí presente também. Já não estou vendo mais aqui, mas está ali. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado pela presença de vossas excelências. Próximo orador escrita, deputada L. Katakimoto. Perdão. Boa tarde, boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, a quem nos assiste de casa pela TV Alerj. Saudamos, inicialmente, a presidência da casa, em especial, o presidente da comissão de orçamento, pelo esforço em contemplar os pleitos dos mais diversos atores na elaboração do parecer sobre a LDO. emendas primordiais para a nossa bancada foram acolhidas. É o exemplo das emendas sobre o piso do magistério e da enfermagem, duas categorias que estão lutando para que pague o piso, no caso dos professores e das professoras, a categoria segue em greve. E é um assunto de extrema importância para a população fluminense, tanto para a melhoria da qualidade de vida dos profissionais dessas áreas, quanto para a melhoria da oferta do serviço público para toda a população aqui do Estado do Rio de Janeiro. E vale lembrar, senhor presidente, que a LDO para 2024, como já falado aqui pelos deputados que me antecederam e as deputadas que me antecederam, já evidencia uma situação muito grave de desequilíbrio econômico-financeiro no nosso Estado. Então, está previsto para o ano que vem um déficit de aproximadamente 3,5 bilhões. Ou seja, o que quer dizer isso? Que as despesas fixadas serão maiores que as receitas previstas. Então, a relação entre a dívida pública e a receita corrente líquida se aproxima dos 240%. Como salientou o presidente da comissão de orçamento em seu parecer, nós estamos a caminho de um estrangulamento fiscal. E além das previsões já serem extremamente preocupantes, algumas questões trazem ainda mais incerteza para esse cenário. O bom desempenho da receita dos royalties pode ser comprometido pela queda dos parâmetros externos que definem essa receita. O valor do câmbio do barril de petróleo. E vai ser avaliada pelo STF a ação que contesta a constitucionalidade da lei federal que alterou essa divisão de receitas decorrente da produção do petróleo. e, a depender da decisão do STF, o nosso Estado terá perdas severas dessa receita. Então, sobre as emendas parlamentares apresentadas na LERJ, o presidente da comissão de orçamento, o deputado André Correia, ao qual saúdo, fez um parecer mais inclusivo do que se tem visto a partir da análise de LDOs anteriores. E foi notório, ao nosso ver, o esforço para contemplar as reivindicações e prioridade dos deputados e das deputadas em reconhecimento ao trabalho que cada um de nós, cada uma de nós está fazendo para que o Estado saia desse ciclo de crises e encontre o caminho do desenvolvimento. A boa disposição dessa Casa com as demandas parlamentares não exime em nada a responsabilidade do governador, muito pelo contrário. As pautas importantes para os deputados vão estar especificadas e institucionalizadas na lei de diretrizes orçamentárias e, portanto, elas devem ser consideradas na execução desse orçamento. Vai caber ao governador executar as prioridades listadas nessa lei pelos deputados e pelas deputadas e, assim, mostrar seu compromisso com esta Casa e, consequentemente, com toda a sociedade fluminense. Então, diante dessas bancadas, diante desses fatos, a bancada, e já adianto aqui, a bancada do Partido dos Trabalhadores vai orientar o voto favorável da matéria e não vai apresentar destaques para aprovação em separado de emendas. obrigada, presidente. Próximo orador inscrito, a deputada Dani Balvin, por favor. Boa tarde a todas e todos os nobres colegas aqui presentes. Queria começar saudando o esforço das e dos parlamentares dessa Casa no sentido da elaboração da Lei de Diretrizes Legislamentárias. Todos sabem, é a primeira legislatura que acompanho na condição de deputada e, portanto, com capacidade de intervir na discussão daquilo que é fundamental. Onde alocar os recursos disponíveis no Estado do Rio de Janeiro? Quais são as prioridades que o Poder Executivo deverá encaminhar a partir da vontade expressa pela soberania do voto popular que se materializa nessa Casa? É nesse sentido que eu saúdo o texto ora apresentado e discutido da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício de 2024. É claro que, como uma deputada de esquerda e cá de oposição ao governo, os embates sobre visões políticas, prioridades e fundo ideológico também estão aqui materializados na minha intervenção. Mas cabe destacar que, respondendo ao dever cívico que todas e todos nós temos de encaminhar aquilo que é o melhor para o Estado do Rio de Janeiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias expressa uma síntese que, na nossa compreensão, é positiva. positiva, uma vez que consegue posicionar acima dessas mesmas divergências o teor, ou pelo menos o maior teor, daquilo que vai expresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias ora apresentado. Preciso dizer aqui que vi com muita alegria a apresentação de um plano de desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro que foi acompanhado de perto por todas e todos os deputados especialmente pela nossa mandata que procurou intervir com qualidade e principalmente respeitando os compromissos firmados na trajetória em campanha que nos levaram a ocupar uma cadeira aqui na casa do povo fluminense. A nossa intervenção foi no sentido de, a partir do documento que estabelecia as prioridades para a alocação desses recursos disponíveis para o orçamento em perspectiva do exercício de 2024 fazer cumprir não só os anseios colhidos e as demandas manifestas dos segmentos populacionais que nós nos propusemos a representar mas também apontar priorizações que não apareciam no texto. Nesse sentido nós apresentamos 12 emendas que acreditamos que qualifica e melhora o texto aqui apresentado como mensagem pelo governador do estado do Rio de Janeiro e dessas 12 emendas oito foram acatadas nesse esforço de síntese produtivo que fez o parlamento fluminense. Nesse sentido gostaria de destacar algumas das nossas preocupações que se viram materializadas no texto que hoje é apresentado para apreciação das e dos nobres colegas. O primeiro deles fala diretamente sobre o investimento público no complexo econômico nuclear com o intuito de fazer com que a cadeia produtiva do material radioativo possa servir não só para que comecemos com maior responsabilidade e maior detalhamento a nossa transição para uma matriz energética limpa e sustentável mas também incidindo positivamente na geração de emprego e renda principalmente considerando que as bases instaladas da cadeia nuclear no estado do Rio de Janeiro se localizam em áreas que são de concentração populacional majoritariamente de uma classe trabalhadora desassistida e distante dos grandes centros urbanos portanto fora do eixo da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro também conseguimos incluir na lei aqui apresentada mais uma missão dentre as apresentadas pelo plano de desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro que vai no sentido de perseguir o aumento gradual vejam bem do valor da força de trabalho através de uma meta de aumento real do piso salarial de todo o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores do estado do Rio de Janeiro em relação a essa retenção e a partir de uma análise do perfil das potencialidades produtivas do estado do Rio de Janeiro destaque-se e eu gostaria de destacar aqui para as nobres e os nobres deputados é a primeira vez que a lei de diretrizes orçamentárias aponta explicitamente a necessidade de valorizar o conjunto da classe trabalhadora a partir do aumento real do valor médio da força de trabalho aumento real dos salários praticados e isso não é pouca coisa é uma conquista da atuação sempre vigilante e sempre comprometida da nossa mandata ainda aprovamos como subemenda a inclusão para discussão posterior na LOA para 2024 como previsão de despesa total do estado do Rio de Janeiro com terceirização de mão de obra no que se refere ao impacto diretamente aquilo que tem nos ocupado enquanto presidência da comissão de trabalho legislação e seguridade social aqui no estado do Rio de Janeiro que é a recomposição do piso salarial de diversas categorias que hoje são desassistidas e também adianto que foi contemplado na lei de diretrizes orçamentárias apreciadas pelo conjunto das e dos deputados nós conseguimos também provocando o debate honesto nesta casa com total respaldo do movimento social apresentar na lei de diretrizes orçamentárias compromisso de priorização do pagamento do piso das enfermeiras e dos enfermeiros do estado do Rio de Janeiro técnicos e auxiliares assim contemplados o que mais uma vez afeta positivamente a cadeia de dispersão de venda de força de trabalho no estado do Rio de Janeiro uma vez que essa categoria representa dentro do conjunto da população economicamente ativa um percentual destacado em função das bases instaladas diretamente relacionadas ao que a gente tem denominado complexo industrial da saúde e também a atividade de oferta de saúde básica e de alta complexidade no estado do Rio de Janeiro conseguimos imprimir também na lei de diretrizes orçamentárias anual a necessidade de o governo se comprometer com a recomposição do salário dos profissionais de educação todos eles cumprindo o piso do magistério previsto no artigo 3º da lei 5.539 incluímos também na LOA de 2024 a previsão orçamentária para a recomposição da remuneração dos servidores ativos inativos e pensionistas do estado do Rio de Janeiro mantendo assim os termos do acordo celebrado em 2021 não menos importante uma vitória que não é só da nossa mandata mas é preciso destacar que nos honra ver a nossa mandata como uma força ativa para a impressão desta vitória no documento da LDO a desvinculação perdão a descentralização dos recursos repassados para a fundação de amparo para a pesquisa do estado do Rio de Janeiro garantindo assim não só para a FAPERJ mas também para todo o sistema de produção de ciência tecnologia e inovação do nosso estado lei semelhante àquela que permite com que as universidades sobretudo a universidade do estado do Rio de Janeiro possam ter autonomia na execução do seu orçamento anual previsto nesse sentido entendendo que há muito que avançar entendendo que é importante repensar algumas prioridades sobretudo aquelas diretamente ligadas à segurança pública a sua oferta num sentido que para nós deveria ser o da desmilitarização entendendo que os fundos soberanos e sobretudo o fundo de combate à pobreza no estado do Rio de Janeiro precisariam estar melhor detalhados e o combate à miséria ainda o combate à miséria e à fome extrema no estado do Rio de Janeiro ainda que esteja contemplado na LDO precisa de aprimoramentos ainda assim compreende a nossa mandata que a LDO é o resultado positivo dessa tensão dinâmica que move todas e todos os parlamentares que são a expressão da vontade soberana do povo fluminense e nesse sentido a bancada do Partido Comunista do Brasil orienta voto pela sua aprovação muitíssimo obrigada presidente pontualmente parabéns pela pontualidade dos 10 minutos antes de mais nada presidente questão de ordem presidente questão de ordem Rodrigo Amorim para me escrever por favor tudo bem próximo orador escrito deputado Flávio Serafini por favor boa tarde senhor presidente deputados deputadas todos aqueles que nos assistem na TV Alerje eu venço a tribuna hoje para discutir a lei de diretrizes orçamentárias do estado do Rio de Janeiro e não poderia começar a minha fala sem destacar a atitude canalha canalha do governador Cláudio Castro para com os profissionais da educação do estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro paga os salários mais baixos do Brasil aos seus professores existe existe uma legislação federal em vigor que estabelece um piso nacional do magistério o piso é o mínimo a ser pago a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro um plano de cargos carreiras e salários do magistério que já tem mais de 30 anos em vigor o governador Cláudio Castro dizendo que ia cumprir a lei do piso está achatando o plano de cargos carreiras e salários por isso foi iniciada uma greve porque o Rio de Janeiro paga o salário mais baixo do Brasil o governador um mês de greve não apresentou uma proposta nem de parcelar nem de dar um percentual transitório nada e procurou a justiça para transformar a greve numa greve ilegal o que o governador não apresenta uma proposta o que o governador não apresenta um estudo o que o governador não dialoga seriamente com os profissionais de educação porque a verdade é que o governo tem desfinanciado a educação teve que fechar um termo de ajuste de conduta há duas semanas atrás porque por quatro anos seguidos o senhor Cláudio Castro não investiu o mínimo constitucional na educação e a gente tem visto o dinheiro do Fundeb escorrer nesses escândalos dinheiro que poderia estar pagando piso além disso o governo descumpre uma lei federal descumpre uma emenda condicional estadual que direciona recursos de roides e participações de petróleo para a saúde e educação esse é o quadro e a CLDO continua refletindo isso a gente vê que o estado do Rio de Janeiro não conseguiu ainda construir um plano de enfrentamento de saída da crise o Rio de Janeiro está amarrado nesse buraco e Cláudio Castro não consegue apontar um caminho de saída e a gente fica estupefato porque alguns dos caminhos que a gente tem tentado apontar para contribuir com o estado do Rio de Janeiro para contribuir com o governo o governo simplesmente vira as costas quero citar aqui a gente aprovou nessa casa uma lei que estabeleceu que o pequeno percentual do FECAM de 2,5% iria para fortalecer a agroecologia e a agricultura familiar o estado do Rio de Janeiro é um grande importador de alimentos o estado do Rio de Janeiro tem um potencial na sua agricultura familiar que não é fortalecida não tem melhor maneira da gente preservar o meio ambiente do que ter uma outra relação com a natureza mais equilibrada mais saudável e a agroecologia é uma das práticas hoje mais reconhecidas mundialmente como práticas importantes inclusive de regeneração ambiental o governo não aceita colocar na LDO sequer a expectativa de que uma lei em vigor vai ser cumprida e mais e mais a gente tem uma política pública em curso no estado do Rio de Janeiro deputado Samuel que começou através de discussões nesse parlamento que direcionou recursos para uma política de saúde mental do estado do Rio de Janeiro que nesses últimos anos em que houve desmonte das políticas de saúde mental pelo governo federal de Jair Bolsonaro o estado do Rio de Janeiro conseguiu na contramão disso ajudar mais de 90 municípios do estado a fortalecer a sua rede de saúde mental o governo não aceitou colocar o documento como diretriz que uma política que ele já desenvolve vai continuar porque o governo quer interromper lá em São Gonçalo a prefeitura recebeu o dinheiro do cofinanciamento da rede de atenção psicossocial para fortalecer seus equipamentos de saúde lá em Niterói recebeu aqui no Rio recebeu política que a gente construiu tanto no debate do Fundo Estadual de Combate à Pobreza quanto numa lei específica que foi aprovada aqui nessa casa o governo agora quer desmontar tudo isso e eu pergunto quer desmontar tudo isso para que? o que que vão colocar no lugar? o que que vão fazer? qual é o apontamento? qual é a política? é nada? o governo tem que deixar mais claro qual é o seu projeto o que que ele quer fazer e aí quero reconhecer o esforço aqui do deputado André Correia de tentar incorporar algumas emendas nossas mas vieram todas como emendas autorizativas é um esforço importante mas nessas outras que eu cito sequer como autorizativas o governo topou isso é uma sinalização de que de destruição de políticas públicas de políticas públicas que estão em curso que são exitosas ou que deveriam estar para garantir para o estado do Rio de Janeiro o melhor caminho de desenvolvimento cito esses elementos como desrespeito aos profissionais de educação como desrespeito à agroecologia como a sinalização de que pode estar vindo aí um desmonte das políticas de saúde em especial de saúde mental para justificar o meu voto contrário a essa lei de diretrizes orçamentárias a lei de diretrizes orçamentárias é uma lei geral poderia ser objeto de construção de acordos nesse parlamento para que a gente fizesse até uma votação mais consensual não tivemos espaço de discussão para isso a não ser a comissão de orçamento onde está uma parcela reduzida dos deputados e não houve por parte do governo esse esforço o governo continua cavando a sua própria cova e com isso enterrando ações que seriam muito importantes para a população do estado do Rio de Janeiro próximo orador inscrito deputado professor José Mar boa tarde presidente boa tarde deputados e deputadas aqui presentes eu confesso que vou ser respeitoso ao tempo mas antes eu queria salientar algumas questões relacionadas a lei de diretrizes orçamentárias meu mandato fez 26 emendas tivemos 15 das nossas emendas sendo aceitas como subemendas eu vou falar disso daqui a pouco e 11 foram rejeitadas quando há um esforço e aí eu quero saudar o deputado André Correia por isso de tentar incorporar essas emendas mas acho que nós enquanto parlamentares nós não podemos nos rebaixar enquanto um puxadinho do executivo quando nós transformamos emendas em emendas autorizativas nós reduzimos o papel do parlamento enquanto algo enquanto uma casa com a capacidade de formular políticas e leis nós devemos ter na lei de diretrizes orçamentárias e na futura lei orçamentária a capacidade de determinar as políticas e de determinar as ações nós enquanto parlamentares nós não podemos submeter apenas as necessidades do executivo quando nós nos submetemos a necessidade do executivo nós assim nos rebaixamos aqui existe o parlamento com 70 deputados e deputadas para ter um olhar clínico um olhar pontual sobre a realidade do Rio de Janeiro lei de diretrizes orçamentárias eu que fui vereador e que já acompanhei outros parlamentos é para ser impositiva é para ter a capacidade do que sai daqui ser executado então fica aqui a nossa por um lado o gesto entendemos o gesto do deputado André Correia e fica aqui a minha saudação mas entendemos que é preciso avançar na perspectiva de que as emendas sejam emendas construídas com a finalidade de atender a população e eu quero dialogar sobre o que foi rejeitado o que foi transformado em subemenda entre as subemendas que nós tivemos transformadas como autorizativas está a construção de temas raciais a criação de delegacias raciais de programas relacionados a questão também de combate ao racismo está também a própria discussão da legislação aí já vem uma emenda que nós fizemos junto de conjunto da bancada do pessoal em relação ao piso nacional do magistério que nós fizemos o debate que inclusive é lei já é uma lei que está em curso então o que nós vemos aqui é um conjunto na verdade é uma tentativa de um remendo por exemplo quando nós apresentamos a lei que vai contra que ajuda a elaborar formular para na futura LOA a gente debater contra o fechamento de escola nós não estamos legislando em causa própria nós estamos legislando a serviço da população quero também destacar que nós fizemos emendas aqui visando recurso para os hospitais dos servidores fizemos emendas também relacionadas a agroecologia fizemos emenda relacionada ao emprego e renda fizemos emendas relacionadas a limpeza da baía de Guanabara e a importância dos mananciais fizemos emenda para tratar da população LGBTQIA+, da economia solidária da transparência relacionada às verbas da saúde fizemos também relacionada ao royalties e fizemos emendas relacionadas a questão da transparência daquilo que é grave também do Rio de Janeiro que é relacionado ao transporte quero dizer isso finalizando dizendo o seguinte a perspectiva de transformação de um poder em submissão a outro poder não é republicano a submissão e a transformação do parlamento num puxadinho do executivo nada ajuda e nada nos fortalece precisamos avançar e precisamos garantir que as emendas sejam aprovadas e que sejam consolidadas porque caso necessário não teria a necessidade de fazermos debates aqui bastaria vir um texto do executivo e esse texto do executivo era votado ou era simplesmente implementado é preciso que traga as emendas que a gente possa estar discutindo e também ganhando e trazendo novos olhares independente da coloração partidária e do posicionamento relacionado ao governo do estado muito obrigado presidente cumpri o tempo conforme estabeleci muito obrigado deputado professor Josemar próximo orador inscrito deputado Dani Monteiro por favor boa tarde a todas e todas deputados e deputadas que nos acompanham assessoria aqueles que nos acompanham também pela tv alerje esse é um momento importantíssimo de reafirmação da nossa democracia toda a votação das peças orçamentárias seja a LOA a LDO ou o PPA fala diretamente sobre investimentos em direitos sobre o que é a perspectiva do poder executivo essencialmente que é aquele que monta a peça que hoje debatemos tem como perspectiva de gastos e sobretudo do controle dos gastos bom a nossa comissão de orçamento muito debateu vejo aqui o deputado presidente André Correia que ao longo desses meses fez intensos debates no bolso das reuniões da comissão mas também a partir do parlamento mas ainda assim meritório o esforço dos deputados que estão na comissão nossa bancada tem a deputada Renata Souza à frente também ali da comissão sabemos que é um esforço hercúleo de desenvolver e destrinchar toda a peça orçamentária mas acredito eu que esse esforço ele não foi esgotado não foi esgotado inclusive porque falava aqui o nosso deputado professor José Mar pois a forte interferência do executivo na montagem da peça orçamentária e tudo bem o executivo executará não é não é fora do republicanismo que o executivo oriente determinados parâmetros para o orçamento mas quem vota são os 70 deputados quem vota somos nós quem roda esse estado conversa com a população deputada Lucinha lá na zona oeste lá no interior do nosso estado somos nós quem avalia cada situação que a nossa população está passando seja de falta de programas de assistência social seja de questões de garantias de direitos do ponto de vista da educação da saúde somos nós nós temos que ter autonomia para a montagem da peça e hoje isso não se não se corrobora e por diversos motivos muitos deputados aqui apresentaram mas queria trazer um parâmetro das emendas que protocolei juntamente com a bancada do pessoal e também pelo meu mandato e da qual grande maioria delas não foram acatadas e são emendas que garantem mais direitos como supera Rio são emendas que falam da transparência por exemplo da execução dos gastos da CEDAI e ainda assim essas emendas não foram incorporadas ou algumas delas com subemenda e no anexo por exemplo emendei aqui o orçamento trazendo a demanda que já é um projeto de lei dessa casa para que a gente visibilize no orçamento os gastos com a população negra afinal somos a maioria do estado somos a maioria dos usuários quando falamos da USUS a maioria dos usuários são mulheres negras quando falamos dos serviços de direitos falamos da população negra e periférica e nós não nos vemos no orçamento a peça orçamentária vem sem as informações necessárias para garantir não digo proposições eu digo leis desse estado como a saúde integral da população negra que não está prevista no custo orçamentário e vamos adiante pois toda a nossa peça orçamentária é permeada pelo debate de regime de recuperação fiscal mas bom o executivo e nós sabemos que nos últimos anos o Rio de Janeiro vive com uma coleira em si vive com uma coleira de que é preciso aprovar o primeiro regime é preciso aprovar o segundo é preciso privatizar a CEDAI só que ainda assim o que o estado não pode fazer já que anda com coleira na mão é se propor a colocar uma fucinheira porque é isso que hoje é feito existem regras aqui dentro da nossa peça orçamentária que nem mesmo o conselho do regime prevê então a gente falar de uma avaliação bimestral do regime de recuperação fiscal podendo inclusive ter contingenciamento a partir dessa avaliação é inadmissível eu fiz uma emenda para que esse texto fosse autorizativo mas ainda assim a emenda não foi acatada ou seja o mínimo que é equilíbrio que é discernimento entre as contas não há um estado que entra no regime que aceita privatizar um dos seus maiores ativos que é a CEDAI para falar que não pode gastar mais mas deputada Dani Balbi querem fazer empréstimos porque enquanto não ter avaliações possa ser algo autorizativo a possibilidade de empréstimos é autorizado com um texto que nos evoca um determinativo ou seja a gente não está no regime de recuperação fiscal porque o estado do Rio de Janeiro deve muito então como que o estado fica autorizado a fazer novos gastos a fazer novos empréstimos não pode pode aliás segundo a peça hoje contingenciar o orçamento mas pode inclusive também fazer novos empréstimos então o estado não só hoje essa casa vota uma submissão ao executivo como novamente o executivo do estado do Rio de Janeiro reafirma uma submissão à União uma submissão que é tensional no momento que se quer porque quando a gente fala do que prevê a União calamidade pública é desastres ambientais calamidade pública é gente que perde a casa na região serrana quando a chuva vem calamidade pública é gente sem água pelo estado com a empresa privatizada há milhões há bilhões para o cofre público isso é calamidade agora calamidade pública financeira é um conceito criativo dos políticos do estado do Rio de Janeiro porque não há previsão de calamidade pública financeira nas normas da União então o que não é pedido o Rio de Janeiro está sempre à frente de se mostrar um enforcador de direitos um enforcador do seu próprio orçamento então o estado que usa coleira hoje vai aprovar uma peça que vai colocar uma focinheira na sua frente é inadmissível pensar que o nosso estado que hoje já há previsão e aí chama a atenção de todos os líderes aqui partidários há previsão de emendas impositivas dos deputados emendas que só serão aplicadas de fato após o regime de recuperação fiscal mas porque hoje as nossas emendas não são publicizadas na peça orçamentária hoje as emendas que os parlamentares fazem ou as bancadas fazem não aparece então para aqueles que querem prestar conta para sua base porque tem deputado que trabalha tem deputado que está todo dia olhando no olho da população como que a gente presta conta do nosso trabalho se a transparência não nos é garantida então é calamidade pública financeira quando se quer é inventar uma avaliação bimestral para sempre chantagear o servidor de contingenciamento também quando se quer e é acima de tudo não olhar para os direitos do nosso estado o estado do Rio de Janeiro sofre ser trabalhador ser jovem no nosso estado é um enorme desafio porque não tem políticas de assistência social que garanta não tem políticas públicas fundamentais de educação e de saúde é desmonte de equipes de clínica da família é desmonte de escolas é o servidor indo para a rua pedir piso é piso da enfermagem é piso dos professores é um dos mais baixos salários seja quando falamos de servidores seja quando falamos das garantias de direitos trabalhistas para aqueles que vigoram a partir da CLT e seja quando falamos especialmente para aqueles que são forçados ao empreendedorismo do dia a dia então hoje eu pergunto essa loa que votamos ela serve a quem? ela não está servindo ao parlamento fluminense ela não serve a transparência a autonomia dos parlamentares ela não está servindo para garantia de direitos lá nos territórios ou seja automaticamente ela não serve a população fluminense mas serve a interesses daqueles que querem cobrar juros em cima do regime de recuperação fiscal de uma dívida que já foi paga e repaga essa semana saiu mais um estudo onde pelo menos essa dívida de mais de 150 bi já foi paga para concluir deputada por favor sim presidente já foi paga pelo menos três vezes desde o processo de redemocratização e ainda assim vivenciamos um momento onde o Estado a Casa votará uma peça que não traz a garantia de direitos para a população não traz a soberania do parlamento mas traz a submissão ao executivo traz a amplitude de abertura de lucro para bancos e empresário falemos de uma peça orçamentária que fale sobre direitos que fale sobre o povo e não que fale de interesses de uma minoria próximo orador escrito deputado Yuri por favor deputado Andrezinho Siciliano por favor boa tarde presidente boa tarde companheiros aqui vou começar meu discurso pela emenda 341 que foi aprovada emenda que tem caráter técnico visa dar mais transparência ao importante fundo soberano projeto de lei do deputado André Siciliano nós precisamos saber mais sobre a aplicação dos recursos do fundo pois é um projeto que se comunica com o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e que vai de encontro às iniciativas como pede respeitada a emenda condicional 92 de 2022 na qual temos uma missão constitucional do planejamento estratégico governamental observando os limites legais impostos à gestão fiscal o déficit nos próximos três anos é uma realidade indiscutível mas que não pode perpetuar o estado sem a possibilidade de fazer investimentos pois temos calma aí que eu perdi a comissão de orçamento aprovou mais mais emendas nessa LDO as nossas emendas de bancada foram acatadas priorizou acolher os preocupantes argumentos dos parlamentos devido ao momento delicado que vive o nosso estado é uma sensibilidade que devemos ressaltar consoante ao caráter harmonioso que deve pautar a recuperação financeira fluminense já que a dívida pública estadual é irrecuperável como sempre alerta o deputado Luiz Paulo os juros são elevados e não condizem com a média do crescimento do PIB do estado do Rio de Janeiro há pelo menos 20 anos o parlamento fluminense e a comissão de orçamento na figura do presidente André Corrêa estão empenhados em colaborar com a sustentabilidade fiscal do Rio o desenvolvimento econômico e social a superação das mazelas do estado junto com o governo Lula que já colhe bons resultados econômicos e possui grande expectativa de crescimento para os próximos anos o governo federal já começou a fazer a compensação do ICMS para amenizar os efeitos da tragédia realizada por Bolsonaro com a lei complementar 194 de 2022 para quem não sabe é a lei que diminui o ICMS dos combustíveis e que provocou um rombo nos cofres do estado e dos municípios o Rio de Janeiro e seus líderes políticos estão esperançosos por um novo pacto federativo de acordo com as manifestações do presidente Lula a secretaria de relações institucionais o ministro Padilha e o secretário André Siciliano já tomaram medidas providenciais para a solução com essa pauta como a criação do Conselho da Federação publicado no Diário Oficial da União em 19 de abril o grupo foi composto de 18 integrantes e presidido pelo próprio presidente Lula desde a campanha federal o petista tem como uma de suas promessas recompor o pacto federativo e ampliar a interlocução com estados e municípios na esfera federal participarão também os secretários de relação institucionais e a Casa Civil o Fórum dos Governadores e a Frente Nacional de Prefeitos caberá ao Conselho da Federação fomentar iniciativas para fortalecer a integração entre as esferas disseminar políticas públicas que deram certo em outras regiões contribuir para a criação de novas políticas especialmente a de execução descentralizada que dependem dos governos estaduais e das prefeituras o Estado do Rio de Janeiro precisa discutir também um novo regime de recuperação fiscal e esse momento virá em 2024 o atual regime é cruel estrangula o nosso Estado do Rio de Janeiro e foi imposto por Paulo Guedes e Bolsonaro por fim quero frisar que a gente está unido pela recuperação do Rio de Janeiro e o governo Lula será sempre um parceiro nessa jornada quero parabenizar a atuação do meu presidente André Corrêa quero agradecer conforme as nossas emendas foram encaminhadas dentro dessa comissão agradecer ao governador Cláudio Castro e ao presidente Rodrigo Bacelar toda a atenção que deu para as nossas demandas incluiu as nossas as nossas emendas no orçamento e a gente segue junto e unido trabalhando para poder ajudar o Estado a se recuperar e a gente poder voltar a fazer os investimentos que vão melhorar a vida da nossa população muito obrigado obrigado deputado Andrezinho próximo orador e último inscrito deputado querido amigo e presidente da comissão de orçamento deputado André Corrêa por favor vinícius estava escrito não não entendi senhor presidente senhores deputados inicialmente presidente eu queria agradecer a solidariedade de vossa excelência presidente Rodrigo Bacelar que em todo momento dos trabalhos da comissão foi solidário e entendeu a trajetória e a intenção que por unanimidade os membros da comissão de orçamento se portaram diante das importantes contribuições que os senhores e as senhoras deputadas assim colocaram quero agradecer e nominar presidente a todos os membros da comissão deputado Vinícius Cosolino deputado Douglas Ruas deputado Renato Miranda deputado Andrézinho Siciliano deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha enfim a todos os deputados a comissão ao longo desse semestre semestre fez diversas audiências e trabalhou com muito afinco de forma coletiva não é não é a estratégia adotada não é uma estratégia presidencialista foi uma estratégia aprovada e conduzida por todos os senhores deputados e deputadas o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção e aí dizer para os colegas eu estou aqui no meu sétimo mandato então eu estou aqui há 25 anos nesse parlamento e todo momento presidente e eu já observei aqui todo momento que o governo infelizmente no Brasil isso vem diminuindo isso vem se aprimorando mas o orçamento procura deixar de ser uma peça de ficção eu acho que é função dos parlamentos evitarem que os orçamentos se tornem uma peça de ficção eu já vi momentos aqui nessa casa muito parecidos com os momentos que a gente vislumbra para o futuro e de forma não correta no meu modo de entender se maquiou o orçamento então eu quero saudar aqui o governador Cláudio Castro por mandar um orçamento que pode trazer ônus político mas ele é real a principal forma de se solucionar um problema o primeiro passo para se solucionar um problema é admitir que ele existe é dar transparência senhores colegas deputados e eu tenho certeza que esse parlamento não vai funcionar como Titanic nós precisaremos estar muito atentos deputado Dionísio Lins vossa excelência que também está aqui há muito tempo nos próximos três anos nós estamos com um déficit de 18 bilhões e 300 milhões isso é muito grave isso precisa de compreensão e de atenção isso não é uma coisa comezinha então a questão da transparência é um ponto fundamental que a gente não pode deixar de fazer esse registro porque em outras ocasiões se maquiaram o orçamento e a gente não teve um bom encaminhamento a segunda questão que eu queria colocar e aí fazer um registro especial ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha que é o esforço que esse parlamento fez na gestão passada de aprovar a emenda e uma emenda aqui todos sabem do coro qualificado para a emenda então do esforço de todo o parlamento numa iniciativa do deputado Luiz Paulo de se constitucionalizar o plano estratégico pela primeira vez nós hoje aqui estamos fazendo história nós somos o primeiro parlamento no estado a primeira legislatura que vincula o plano estratégico à lei de diretriz instrumentária e aos futuros planos plurianuais ou seja nós estamos construindo um horizonte de 30 anos de planejamento fatiado pelos 4, 5, 6 planos plurianuais e aí senhores deputados eu quero tornar a pública mais duas preocupações não é só o déficit a folha de pagamento do nosso estado deputado Mink hoje representa 77% da receita corrente líquida a lei de recuperação fiscal se nós não estivéssemos no regime de recuperação fiscal qualquer prefeito de uma cidade pequena que tivesse esses índices estaria com as suas contas rejeitadas pelo tribunal de contas o regime de recuperação fiscal tem sido uma forma de manter vivo a estrutura pública do nosso estado a previsão para os próximos 3 anos é dessa manutenção deputado Luiz Paulo na faixa de 73 74 75 a nossa dívida a nossa dívida em cima da nossa receita corrente líquida cujo limite da lei de responsabilidade fiscal é duas vezes 200% prevista para 239% então o que que é a essência do parlamento e por que que e aí agradeço mais uma vez deputado Rodrigo Bacelar porque foi uma decisão política e agradeço ao governador que compreendeu a decisão política e nesse parlamento as coisas não são unânimes houve resistência calor mas esse deputado aqui é velho ele está acostumado a enfrentar o calor deputado Rodrigo Bacelar já enfrentamos enormes dificuldades nessa casa com bomba né discursando e esse deputado a mão não treme não tem receio de fazer o bom debate de fazer a discussão com vaias pessoas de costas mas essa é a beleza do parlamento e o que nós estamos fazendo aqui e eu acho que aí quando a gente fez o esforço não foi o deputado André Corrêa que fez o esforço foi a comissão de orçamento foi a solidariedade política do deputado Rodrigo Bacelar porque nós refletimos aqui 70% das inquietudes dos senhores deputados né e que estão hoje materializadas e aí e aí eu quero ver se tem algum deputado aqui entre os colegas entre os 70 que é contra por exemplo se adequar o piso do magistério eu duvido que alguém levante e fale assim eu sou contra o piso do magistério eu sou contra o piso da enfermagem e nós fizemos questão de deixar explícito essa preocupação do parlamento na principal lei orçamentária na principal lei de um parlamento o parlamento se originou justamente né na Inglaterra quando quis se controlar o que gasta o rei e é justamente nesse momento agora na hora que chegar o orçamento nós vamos debater quanto custa implantar tal medida custa x tá bom nós concordamos mas vamos tirar o dinheiro da onde esse debate que enriquece o parlamento que nós vamos fazer esse debate nós vamos fazer esse debate então senhores deputados senhoras deputadas é nós nós acatamos justamente para gerar esse debate acatamos mais de 60% qual o estado a preocupação do deputado Rodrigo Amorim que é uma pessoa que nosso presidente da comissão de constituição e justiça que defende o serviço público mais concursos né incorporamos a questão dos concursos qual o parlamento que não quer concurso público agora vamos dimensionar quanto é isso e vamos discutir a luz de números porque a lei de diretriz orçamentária ela coloca os grandes números é no orçamento que a gente discute né onde põe onde tira né e eu acho que a lei de diretriz orçamentária vai esquentar esse debate eu como eu disse aqui eu só me permito para concluir presidente registrar também que é óbvio todo mundo sabe aqui né a base do governo e eu sou um deputado da base do governo né a base do governo aqui ela é majoritária e obviamente tem um ditado aqui no 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 parlamento que eu não gosto desse ditado que eu sempre procurei superar esse ditado ao longo desses sete mandatos que diz o seguinte governo é placar e oposição é plateia mas isso não é bom isso não é bom né é bom que a gente procure o entendimento é bom que a gente construa pontes e da mesma forma que a gente permite e que a gente estimula e que a gente fica feliz de ver verbalizada uma emenda mesmo que seja subemenda porque o deputado pode refletir nas suas bases e materializar aquilo que ele aquilo que é inquietude dele aquilo que ele representa aqui então com todo respeito a bancada do pessoal tem um diálogo fraterno é um erro é um erro muito grande votar contra orçamento é um erro orçamento não é uma questão de oposição não é uma questão de governo é uma questão de estado é um erro é um erro na questão do orçamento a briga tem que ser interna é a forma como a gente tem que colocar e dizer né com muita fraternidade ao deputado Flávio Serafim e a deputada Dani que fizeram aqui críticas vão votar contra orçamento felicitar a bancada do PT que é uma bancada de oposição vai votar a favor do orçamento felicitar o deputado Luiz Paulo que é um deputado de oposição e que contribuiu imensamente com a confecção do relatório tem as suas divergências tem mas quer que o orçamento não fique deixar de ser executado por duodécimo e deixar foram aprovadas mesmo que com subemendas a grande maioria das emendas do deputado Flávio da deputada Dani nesse sentido de trazer a discussão e vamos fazer a discussão até a chegada do orçamento vamos fazer a discussão até a chegada do orçamento peço uma reflexão a bancada do pessoal que faça esse gesto que entenda o espírito da comissão de orçamento não é do deputado André Correia é de toda a comissão de orçamento é a compreensão do deputado Bacelac como nosso presidente é quem tem a força para nos unir e fazer com que as nossas demandas seja de governo seja de oposição possa avançar então fica aqui o apelo a bancada do pessoal acho um erro caminhar da forma como adiantaram aqui muito obrigado deputado André Correia não vendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação para o arecir da comissão de orçamento senhores que aprovam e manis como estão aprovado salvo os destaques senhor presidente eu não encaminhei ainda a votação posso encaminhar rapidamente pelo PSB senhor presidente antes porém se houver a possibilidade de deputado Carlos Mink houve um acordo entabulado aqui na bancada juntamente eu vou vamos deixar para declarar o voto não queria nem declarar só queria registrar aquilo que foi foi combinado aqui ah perfeito desculpa líder pode ficar à vontade deputado doutor Serginho por favor em diálogo com o pessoal com o deputado Luiz Paulo deputado Daniel Librelon as emendas seriam votadas em bloco com a os destaques seriam votados em bloco com a concordância dos autores dos destaques é isso só que eu queria registrar o presidente podemos contrário contrário Yuri Josemar Dani só quero encaminhar que a bancada do pessoal volta contrário ao projeto de lei está registrado a bancada do pessoal contrário lá sobre a mesa quatro requerimentos do destaque do deputado Luiz Paulo o senhor vai discutir eu vou encaminhar os quatro simultaneamente por favor desculpe senhor presidente eu vou encaminhar três simultaneamente e destaquei um uma emenda do deputado Vinícius Cosolino que fará esse encaminhamento sem problema com vontade senhor presidente deputado Rodrigo Bacelar o primeiro destaque que eu quero encaminhar rapidamente é a emenda aditiva número 13 que fiz ao projeto da LDO emenda senhor presidente que faço há 20 anos enquanto tiver mandato irei fazê-la é um sonho é uma utopia reconheço mas eu gostaria muito que o orçamento e por via de consequência LDO mas é previa na LDO para a LOA que o orçamento se tornasse impositivo isto é que pudesse remanejá-lo em 20% por programa de trabalho aí o orçamento seria plenamente executado e o lugar de fazer essa previsão é na LDO é uma utopia é mas o Congresso Nacional já chegou a discutir projeto inclusive do senador Antônio Carlos Magalhães orçamento impositivo imagino que um dia a gente chegará lá então o primeiro destaque destaque sempre faço e continuarei a fazer sem ter a esperança evidentemente de ser aprovado até porque o dia que for aprovado eu nem sei se eu vou suportar tanta alegria tanta satisfação o segundo destaque senhor presidente eu queria arguir do relator da comissão de orçamento é a famosa é o famoso o artigo 28 o artigo 28 diz o seguinte artigo 28 da proposta do executivo os órgãos e entidades dos poderes executivo legislativo judiciário inclusive o ministério público estadual o tribunal de contas e a defensoria público estadual deverão considerar como base para a projeção das despesas de pessoal e encargos sociais na proposta orçamentária para 2024 a despesa prevista com a folha de pagamento no exercício vigente e os acréscimos aprovados para o próximo exercício eu fiz uma emenda para trocar as despesas vigentes para as despesas previstas e por que e aí a dúvida que eu pergunto a LOA chegará na casa no último dia de agosto então teremos realizado somente seis meses do orçamento vigente aí é necessário informar os poderes vocês vão pegar os seis meses e vão multiplicar por dois e depois incluir a parcela do décimo terceiro que não tenha sido paga eu entendo o espírito da emenda que é no momento de cinto apertado nenhum poder poder fazer projeções indevidas porque o orçamento é único você faz projeções indevidas de um poder você está tirando do outro então que metodologia por isso que eu botei a prevista então qual é a metodologia que o poder executivo irá adotar para fazer cumprir o que foi aprovado na errata a integralidade do artigo 28 a despesa efetiva efetivamente realizada com folha de pagamento no exercício vigente e os acréscimos aprovados para o próprio para o próximo exercício por favor só fazer uma parte rápida presidente realmente deputado Luz Paulo vossa excelência não é à toa que é um estudioso eu reconheço que esse artigo que veio do governo tanto que ele depois voltou como errata ele ele realmente está com uma redação que deixa a desejar e eu estava falando com o nosso brilhante técnico ali Montese que é um especialista da área de orçamento que tem o espírito da lei o espírito dessa lei não está claro nesse artigo que vossa excelência identificou porque fala no exercício vigente qual é o objetivo do governo e o que nós entendemos como comissão de orçamento e aprovamos seria os seis meses do exercício vigente mais o décimo terceiro e os seis meses do exercício anterior ou seja perfazendo os doze meses de previsão de folha e o objetivo dessa dessa mensagem vossa excelência estabeleceu bem não é fazer nenhum tipo de limitação a nenhum poder pelo contrário o orçamento respeita a autonomia dos poderes mas é uniformizar as previsões dos três poderes então não sei se esclarecia a vossa excelência então eu queria solicitar a vossa excelência senhor presidente da casa deputado Bacelar que pudesse sugerir a secretaria de planejamento que definisse o que o deputado da André Corrêa falando uma normativa para que o senhor mesmo quando encaminhar a lei as previsões para a futura lei orçamentária o senhor saber como é que o senhor vai orientar o seu departamento de pessoal a fazer essa previsão porque o senhor só terá seis meses realizados este ano então fica aqui a minha solicitação pode ter uma normativa um ato uma disposição um decreto que for necessário e finalmente senhor presidente este ano o governo como todos os anos faz fez o contingenciamento da lei orçamentária deputado André Corrêa e carregou a caneta no contingenciamento do Rio Previdência em um número absolutamente expressivo que na minha contabilidade inviabilizaria se fosse cumprir aquele contingenciamento o pagamento da folha de nativos e pensionistas então eu fiz uma emenda que se chama de número 14 exatamente para que o poder executivo quando contingenciasse ele justificasse o seu contingenciamento porque não basta contingenciei 30% por que 30% então foi nesse sentido também de esclarecer e dar e dar um posicionamento claro do porquê desse contingenciamento a gente sabe que a lei 4.364 prevê o contingenciamento e o remanejamento e tem que contingenciar mesmo porque se há uma previsão de receita o ano não acabou fazer o contingenciamento mas pode dar essa clareza para a gente saber o que está de fato acontecendo e por último senhor presidente eu encerro solicitando ao deputado Vinícius Cozolino que encaminhe o seu destaque sobre a descentralização dos créditos orçamentários então evidentemente que estou solicitando depois do encaminhamento do deputado Vinícius Cozolino o voto favorável aos destaques mas reafirmando o que aqui já disse votarei favorável a LDO muito obrigado por favor passar aqui para o deputado Vinícius obrigado deputado Luiz Paulo deputado Vinícius Cozolino por favor senhor presidente senhoras e senhores deputados boa tarde trata-se de destaque da bancada do PSD a emenda 347 que foi rejeitada e tem a seguinte redação na descentralização dos créditos orçamentários entre as unidades gestoras deverão ser observadas a consecução do objetivo previsto no programa de trabalho consignado no orçamento respeitada fielmente a classificação funcional sendo discriminada a fonte de recursos e a natureza de despesa detalhada a minha proposta é dar maior transparência e detalhamento no processo de descentralizações de modo que possamos identificar a aplicação dos recursos que são repassados entre os órgãos estaduais tendo em vista que hoje isso não se apresenta de forma clara por exemplo apenas na secretaria de estado de educação em 2022 foram liquidados 779 milhões de reais no subelemento de despesa de descentralização sendo que 83% desses recursos foram destinados para o pagamento globais relacionados a merenda escolar representando 205 milhões transporte escolar 149 milhões suporte e autonomia financeira de unidades escolares 195 milhões e ampliação de rede e melhoria da rede 95 milhões a grande dificuldade que se encontra é a falta da rubrica específica onde se possa ver quem é o credor para onde exatamente esse dinheiro foi e gerar a descrição de seus respectivos valores dessas despesas descentralizadas se for falar da área da saúde por exemplo o montante sobe para 2.2 bilhões então se hoje quem gere o orçamento quiser discriminar cada sub-elemento de despesa desse é só criar a unidade não existe dificuldade nenhuma e por isso que eu fiz essa emenda para dar maior transparência obrigado bem há sobre a mesa um requerimento sobre a emenda de destaque uma emenda modificativa de número 138 senhores que aprovam permaneço como estão aprovado em votação a matéria destacada senhores que aprovam permaneço como estão aprovado os próximos três requerimentos faremos em bloco há sobre a mesa a emenda aditiva número 14 a emenda aditiva número 13 e a emenda aditiva número 347 em votação os senhores que aprovam permaneço como estão rejeitadas há sobre a mesa os requerimentos também da emenda o senhor votou não não é só para é que no momento que o senhor cantou cantou não desculpe o senhor narrou eu estava falando com a deputada Lucinha eu não percebi qual foi a sua sua decisão que o senhor submeteu o plenário só isso a gente aprovou o 138 e rejeitou os demais até agora perfeitamente tá bem há sobre a mesa também a emenda 182 a emenda 142 a emenda 315 e 183 da bancada do PSOL quem vai quem vai deputado 182 está junto também né isso perfeito a deputada renata souza por favor deputada renata um minuto antes porém é requeiro na forma regimental a prorrogação da presente sessão por mais 120 minutos para a conclusão da pauta senhores que aprovam a administração aprovado por favor deputada renata souza venho aqui fazer uso da nossa prerrogativa enquanto deputados e deputadas de destacar as emendas que apresentamos e que não foram acolhidas pelo governo no debate e é importante dizer para abrir o caminho aqui o voto do PSOL contra a LDO é tão legítimo quanto o voto de quem votou sim a LDO as nossas divergências são colocadas de maneira muito concreta enquanto oposição responsável na casa então por favor quando queiram dizer que não é que é um voto equivocado não é um voto equivocado é um voto a partir daquilo que é o nosso olhar sobre a lei de diretrizes orçamentárias do estado então nesse sentido o destaque para a emenda 182 apresentamos para que esse debate da transparência e do dever público de qualquer gestor de apresentar onde os seus recursos estão sendo empenhados é fundamental e nesse sentido supera a RJ está com a situação muito delicada de falta de transparência está com a situação extremamente está intervindo aqui senhor presidente acho que está ouvindo está ligado o microfone alguém está com o microfone ligado então nesse sentido é importante dizer que quando nós apostamos na transparência com relação ao orçamento público isso é um dever de cada deputado e deputada dessa casa cobrar enquanto fiscalizadores que somos da atuação do governo e nesse sentido apresentamos a emenda 182 sobre transparência com relação aos recursos do supera RJ eu não tenho dúvida que esse é o maior programa de transferência de renda no âmbito do estado do Rio de Janeiro e ele só existe por causa da assembleia legislativa que diante de uma situação de precariedade com relação a pandemia covid-19 a gente teve a responsabilidade coletiva dessa casa de pensar um programa de transferência de renda para o governador do estado inclusive fomos nós aqui que votamos a prorrogação desse programa para este ano o programa que teve aí uma situação extremamente absurda de pessoas que tinham bens enormes recebendo por esse programa nós fizemos representações no Ministério Público fizemos também pedidos de informações para as secretarias responsáveis infelizmente não obtivemos resposta então hoje nossa emenda é basicamente para garantir que esses recursos tenham transparência é o mínimo para uma gestão pública é o mínimo para quem tem responsabilidade e comprometimento com os recursos colocados no orçamento do estado do Rio de Janeiro não estamos pedindo nada além do que transparência e nesse sentido senhor presidente a gente precisa lembrar o tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro denunciou que entre 21 e 22 nós tivemos 25 milhões do super RJ gasto em propaganda então o governador propagandeou o melhor programa do mundo mas não trouxe a transparência dessas informações com relação aos recursos empenhados então a nossa emenda nada mais é do que que conste também as despesas dos recursos e a especificação dessas despesas do super RJ um programa que todos os dias vemos em todos os jornais que não está chegando a população que mais merece e precisa desse benefício a gente está falando de pessoas em extrema miséria e pobreza no âmbito do estado do Rio de Janeiro que precisa desses recursos então essas pessoas dependem e aí a gente precisa falar muito evidente hoje a pobreza perfila uma mulher preta da favela e da periferia então é essa mulher que sustenta seus filhos e às vezes a única que pode prover algum tipo de sustento para os seus filhos que estão sem receber os recursos do super RJ então o debate que a gente está fazendo aqui é um debate muito franco de necessidade mas que tem a ver com dignidade humana se temos um programa se temos esse recurso que esse recurso garanta a transparência garanta a possibilidade de todos nós população do estado do Rio de Janeiro entender como está sendo empenhado esses recursos e por que mês a mês as pessoas têm um atraso no pagamento desses recursos mês a mês novas denúncias então o mínimo que eu posso entender que tem improbidade administrativa acontecendo quando uma simples emenda de transparência ela não é aprovada ela sequer foi aprovada como autorizativa quando a gente fala e o governo vai dizer ah mas aprovamos várias emendas aí do pessoal da bancada de esquerda mas precisamos botar a lupa sobre essas emendas todas elas se tornaram emendas autorizativas ou seja o governo não tem a obrigação de executá-las então é importante fazer o debate para que as pessoas compreendam do que nós estamos tratando LDO é sim uma peça orçamentária que a gente quer que seja cada vez mais transparente quando falamos de orçamento participativo e público é disso que se trata então nesse sentido senhor presidente a defesa aqui é sobre a emenda 182 que garante transparência aos recursos empenhados ao super RJ e que a gente pode ter sobre este governo um mínimo de boa vontade para que os recursos empenhados orçamentariamente num único programa de transferência de renda tenha clareza e possa todos nós termos acesso de maneira precária e aí é impossível não trazer senhor presidente já concluindo a situação de vulnerabilidade nós presidimos aqui uma comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza eu fiz questão senhor presidente com esta comissão de ir aos principais as principais cidades do Rio de Janeiro onde esse programa foi empenhado então a gente tinha ali desde as situações deputado Iuri traz aqui sempre das pessoas que dependem do super RJ porque passaram por um problema de calamidade pública perderam as suas casas perderam os seus únicos bens diante das enchentes diante também daquilo que a gente pode falar sobre racismo ambiental então são essas pessoas por exemplo de Petrópolis que não estão tendo acesso ao super RJ a gente já teve aí mais de 200 cerca de 200 pessoas respondendo ao questionário que nós fizemos dizendo que não receberam recurso eu estou dizendo que é óbvio que transparência que tem que ser obrigação em qualquer gestão gestão pública é impossível que a gente olhe isso como menos como menor do que qualquer outra coisa diante de um parlamento como esse que define a vida das pessoas define entre a vida e a morte define entre a vida e a morte porque quando a gente fala de política de morte a necropolítica é justamente aquela que se não mata deixa morrer então se não mata na ponta do fuzil deixa morrer passando fome então é fundamental que a gente tenha transparência mínima possível sobre os recursos empenhados no programa super RJ essa é minha defesa da população mais pobre dessa desse estado muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Renata para encaminhar pela pela bancada do pessoal sobre a emenda 182 professor Jardim 142 a dele obrigado presidente é a emenda 142 que trata da despesa da educação no ensino médio primeiro eu quero ressaltar que o nosso voto a LDO nosso voto contrário é um voto de concepção se não precisasse de ter votação nós iríamos não precisaria ter aqui nenhum debate quando nós votamos contrário é porque nós votamos na concepção geral do texto que veio e defendemos um parlamento independente porque como eu afirmei anteriormente o parlamento não pode se transformar num puxadinho do executivo ele tem que ter altivez ter a capacidade de dialogar e de apresentar proposta agora em relação a emenda 142 presidente um dos debates muito centrais que nos últimos anos nós tivemos foi a questão do fechamento das escolas muitas escolas foram fechadas nos governos anteriores não é apenas um problema deste governo e o argumento era sempre a falta de verbas é de responsabilidade do poder estadual de acordo com a LDB a responsabilidade com o ensino médio o ensino médio é uma fase do processo educacional que você tem uma dupla função ele pode ser o revisor dos conteúdos apresentados ainda no ensino fundamental como também pode ser aquele que se especializa numa área profissionalizante é por isso que existe a formação geral e existe também os cursos profissionalizantes a formação geral visando substituir e avançar para a universidade quando nós temos uma emenda a 142 que é vetada em relação que diz que fica a despesa fica vetada qualquer que seja diminuição de despesa da educação no ambiente do ensino médio no Rio de Janeiro nós estamos dando margem para que se tenha menos investimento na educação estadual e ter menos investimento na educação estadual é nós estarmos sucateando as escolas do estado do Rio de Janeiro educação é prioridade deputados e deputadas educação tem que ser uma centralidade então a nossa emenda que garante que não terá redução e tecnicamente ela é possível fazer isso é para que nós possamos lá na frente não ter o fechamento de escolas não ter o fechamento de turmas do EJA com um simples argumento e com um argumento mais simplório de que falta verbas para a educação então a nossa emenda 142 trabalha nessa direção que é também na direção de garantir aos profissionais de educação condições de trabalhos dignas visto que nós temos hoje um dos piores salários a nível nacional então a nossa emenda ela visa corrigir esse problema que é estrutural aqui no Rio de Janeiro e vamos solicitar a aprovação aos nossos pares muito obrigado obrigado pela oportunidade muito obrigado professor José Mar próximo próximo orador deputado Flávio Serafini para a emenda 315 não 315 né deputado perfeito presidente 315 a vontade deputados deputadas todos aqueles que nos assistem na TV Alerj eu já expus aqui na minha fala de discussão da lei de diretrizes orçamentárias as razões que nos levaram a votar contra infelizmente a gente avalia que a lei amarrou pouco elementos que eram fundamentais para ajudar o estado do Rio de Janeiro a ter diretrizes orçamentárias não só que consolidassem políticas públicas fundamentais como financiamento da educação num debate no momento onde a gente está debatendo a questão do piso do magistério no momento em que o estado do Rio de Janeiro tem descumprido duas legislações uma estadual e uma federal que dizem respeito a destinação de recursos para a educação onde a gente viu que boa parte do que foi absorvido foi absorvido como emendas autorizativas que tem sua importância de colocar referência mas que se não vem em conjunto com o orçamento mais amarrado acabam dando ao executivo uma discricionariedade quase que absoluta nós somos o parlamento o parlamento nós temos grandes diferenças aqui mas nós também temos possibilidade de construir entendimentos que nos levem a levar para o governo políticas que sejam do interesse de todo o estado esse é um esforço que a gente tem feito eu destaquei a emenda 315 porque ela é uma emenda carregada de significado o orçamento do governo e as suas diretrizes orçamentárias tem que apontar um caminho também de desenvolvimento também de por onde o estado do Rio de Janeiro vai trilhar para sair da crise que se encontra sendo nos estados com maiores índices de desemprego no Brasil mais gente passando fome e aí a emenda 315 ela reitera o que está numa legislação em vigor no nosso estado que o governador está desrespeitando que 2,5% do FECAM tem que ir para a agroecologia o que que é isso? isso é desenvolvimento econômico é fortalecer a agricultura a ematerra não pode ficar todo ano sem saber quanto vai ter de dinheiro com seu orçamento contingenciado quem está na ematerra é gente do governo não é gente da oposição mas a gente quer que quem esteja lá tenha condições de trabalhar fortaleça a agricultura especialmente a agricultura familiar que produz comida que alimenta a população que gera mais emprego que é ambientalmente equilibrada que reduz o uso de agrotóxicos que produz alimentação saudável para a nossa população ali tem um apontamento de um caminho dentre vários outros que a gente faz para tentar ajudar o governo a tirar o estado do Rio de Janeiro da crise porque falar tem um déficit de 18 bilhões a gente está vendo a peça orçamentária todo mundo sabe agora temos que construir caminho para sair dessa crise e caminho para sair da crise não é só proteger os poderes é garantir caminho que garanta os interesses da população a comida barata a trabalho a renda ao meio ambiente sustentável então o nosso destaque é a emenda 315 é para isso é para reafirmar que a gente vai insistir o estado do Rio de Janeiro tem que investir em agroecologia sim o estado do Rio de Janeiro tem que ter um caminho de desenvolvimento econômico que seja compatível com o meio ambiente sim o estado do Rio de Janeiro tem que ter responsabilidade gerar emprego gerar trabalho gerar renda sim e por isso a gente reafirma essa lei que destina 2,5% do FECAM para a agroecologia comida saudável na mesa de todos os trabalhadores todas as trabalhadoras de toda a população do estado do Rio de Janeiro deputada Dani Monteiro por favor para o destaque da emenda 183 peço a atenção do nobre presidente aqui dos deputados e deputadas venho defender o destaque a uma emenda de bancada do pessoal a emenda 183 que versa sobre a transparência e a soberania do legislativo frente aos três poderes essa não é uma emenda meramente da bancada do pessoal essa na verdade é uma emenda que fala sobre a democracia da casa e o controle dos gastos públicos a emenda pede algo muito simples em seu texto pois hoje temos um regime de recuperação fiscal que não permite que uma lei que já existe no nosso estado vigore que é que garante que deputados e deputadas tenham emenda impositiva essa foi uma vitória que a gente conquistou aqui na última legislatura no entanto como muitas coisas está franqueada ao regime e a emenda 183 é muito simples ela não deveria ser uma emenda que fosse rejeitada como foi ela não foi aproveitada nem mesmo para o anexo aqui como muitas outras emendas se queixaram essa emenda ela foi totalmente rejeitada e ela interessa ao deputado da base ela interessa ao deputado da oposição porque todo deputado quer prestar contas para a sua base quer dizer olha eu emendei sim esse projeto de saúde mental eu emendei para esse projeto de economia solidária para esse projeto de educação e hoje a nossa LOA não tem esse demonstrativo ou seja emenda simples nada de mais transparência controle dos gastos públicos peço o apelo de todos os deputados e deputadas que acreditam na soberania do seu mandato que acreditam na soberania de cada voto que o elegeu e o colocou aqui para considerar essa emenda para aprová-la ela não é uma emenda de oposição ela não é uma emenda de casca de banana ela é uma emenda que interessa a todos nós todos querem ver o demonstrativo das suas emendas emendas por bancada emendas por parlamentar então chama a atenção especialmente dos deputados e deputadas que aqui acompanham votem favorável nessa emenda se você quer que o seu voto que o colocou aqui e também que a sua base seja representada a transparência é fundamental queremos que as nossas emendas sejam públicas na LOA essa é a nossa defesa e pedimos encarecidamente o voto favorável na emenda 183 não havendo mais destaques do PSOL senhor presidente eu gostaria de mas eu gostaria de pedir verificação e fazer um encaminhamento como líder em votação os destaques da bancada do PSOL os senhores que aprovam o Maneço como estão estão rejeitados verificação por favor verificação por favor pela ordem senhor presidente apenas para registrar presença entre nós o senhor vai gostar está conosco a doutora Luciana Calaça presidente da fundação Leão 13 fique de pé aí doutora o Paulo Ricardo é esse mesmo nome seja bem vindo doutora que trabalham ali na fundação Leão 13 e a fundação Leão 13 que nos socorre quando nós mais necessitamos atender os nossos só tem fera lá o povo do estado do Rio de Janeiro seja bem vindo a este parlamento muito feliz vê-lo aqui senhor presidente para encaminhar pelo governo o governo encaminha pela rejeição das emendas votar não senhor presidente posso fazer o encaminhamento boa tarde a todos os colegas parlamentares dessa casa valorizar esse momento ao qual a gente tem a possibilidade de discutir o estado do Rio de Janeiro e o seu futuro que infelizmente hoje vive novamente mais uma crise orçamentária mais uma crise fiscal mais uma crise financeira e que infelizmente também caminha para mais uma crise política a votação da LDO para nós do pessoal não é mero instrumento de situação ou oposição como foi colocado aqui para nós é o cumprimento dos indicativos constitucionais de termos um debate lúcido e um debate participativo sobre quais serão as metas quais serão as prioridades quais são os riscos e quais são os desafios que a gente tem para poder garantir recurso público para aquilo que importa na vida do povo eu valorizo aqui na condição de líder do pessoal os esforços do presidente da comissão de orçamento André Correia deputado André Correia em poder garantir minimamente as emendas e as sub-emendas na verdade em sua maioria sub-emendas de forma autorizativa isso realmente demonstra que a comissão tentou melhorar o texto que foi enviado pelo governo mas isso não nos coloca na posição de concordar com a origem com a essência com a forma com a qual o governador Cláudio Castro envia esse documento para essa casa e coloca mais do mesmo que a gente viu nos últimos anos é uma lei de diretrizes orçamentárias que falta transparência que traz termos conhecidos pelo povo fluminense como déficit contingenciamento dívida crise queda de receita e que não dá as soluções necessárias é claro que essas soluções não vão vir só da nossa vontade porque a gente entende a dificuldade que o estado do Rio de Janeiro enfrenta com a disputa pelos royalties do petróleo com a irresponsabilidade cometida pelo governador Cláudio Castro junto do presidente Bolsonaro quando mudou a alíquota da ICMS mas a gente pode mudar e indicar junto ao povo do estado do Rio de Janeiro honrando os nossos mandatos de quais serão as prioridades mesmo na dificuldade e por isso que valorizando que parte das nossas emendas foram aprovadas como a que garante recurso para o aluguel social a que busca a ampliação das delegacias especializadas no atendimento a mulheres vítimas de violência principalmente no interior a emenda que garante recursos para o programa Limpa Rio para fazer o desassoreamento combater as enchentes e alagamentos e inundações que tomam conta de todas as cidades do estado do Rio de Janeiro nesse clima de mudança climática nessa necessidade de resposta que os nossos municípios precisam dar para o novo momento que a gente vive de crise urbana ambiental a gente conseguiu também colocar nas missões da LDO a perspectiva de cidades mais inteligentes que a gente tenha acesso a tecnologia aos meios digitais pela população mais pobre e possa investir em mais cidades acessíveis e que um foco na inovação que inclusive ajuda o desenvolvimento econômico das nossas cidades mas faltou transparência no projeto que foi enviado pelo governador falta uma série de coisas que nós pontuamos e que infelizmente são emendas e subemendas que não foram aprovadas e aí eu falo de algo que é simbólico para todos nós como a nossa emenda 187 que foi rejeitada e que queria o demonstrativo dos valores das outorgas principalmente nas concessões de água e de esgoto o governo do estado arrecadou cerca de 22 bilhões com a venda da CEDAI o governador foi fazer campanha dizendo que a gente tinha saúde orçamentária e financeira que o estado do Rio tinha saído da crise que a venda da CEDAI foi um bom negócio e os prefeitos da sua base aliada em maioria estão reproduzindo esse mesmo modelo nas cidades como é o que acontece em Teresópolis na qual o prefeito já agendou a licitação para a outorga da água naquela cidade e quando a gente anda pelos municípios da Baixada da região metropolitana a gente vê que a privatização só trouxe mais tarifas mais taxas mais de serviço enquanto tem lucro e a gente precisa saber de forma transparente quanto custa essas outorgas quanto que o governo arrecada com isso o quanto que está sendo devolvido para o povo do estado do Rio de Janeiro para além disso existem outros temas muito caros para nós que infelizmente apesar de tentarmos nós não conseguimos aprovar como é o caso de colocar uma lupa na LDO sobre a política de incentivos fiscais porque só nesse ano a renúncia fiscal vai passar dos 20 bilhões se para o governo foi muito arrecadar cerca de 20 milhões com a venda da CEDAI deveria ser caro também os 20 bilhões da renúncia fiscal que tem feito sem a gente saber se as contrapartidas estão sendo adotadas porque a gente não tem transparência nem na própria LDO faltou mais investimento em política habitacional faltou como disse minha companheira Renata Souza mas transparência e a prorrogação do Super RJ que é o único programa de transferência de renda de combate à fome no estado do Rio de Janeiro na minha cidade foram entregues 33 mil cartões nesse mês só receberam 900 famílias isso não é uma questão de oposição à situação isso é uma questão de fome isso é uma questão de dignidade isso é uma questão do governo chegar e falar que vai dar um benefício e não cumprir e agora a gente não tem no orçamento a previsão necessária falo também da caixa preta dos transportes por que a gente não pode ter os valores corretos aqui deputado pra que? pra acontecer como aconteceu nos últimos meses problema na supervia problema nas barcas governador esticando acorda esticando acorda e faz um acordo com as concessionárias se a gente sequer saber o que está acontecendo mesmo os deputados se esforçando com audiências públicas com ofícios com fiscalizações faltou muita coisa nessa LDO faltou inclusive saber como é que vai ser cobrada a dívida ativa por que que o governador não está correndo atrás dos grandes devedores se a gente vive uma crise que a indévit tem que pagar então esse lugar nebuloso do orçamento das decisões políticas do governador infelizmente não vão ter mais claridade mais transparência no projeto que a gente aprova aqui hoje por isso que o pessoal votou contra por isso que encaminhei e pedi pra registrar o voto contra valorizo aqui o esforço do meu companheiro José Mar professor que percebe que por todo o estado do Rio de Janeiro o número de matriculados na rede de ensino estadual só cai só cai e se a gente tem menos investimento a tendência é que isso continue valorizo como disse minha companheira Dani Monteiro da importância de nós parlamentares termos mais autonomia e podermos tratar de forma mais participativa com as nossas bases sobre aquilo que emendamos sobre aquilo que propusemos inclusive sobre a possibilidade de emendas individuais e de bancada ao qual já me coloco favorável e valorizo também como disse o companheiro Flávio Serafini sobre a importância da agricultura familiar na minha região serrana são milhares de produtores com estradas vicinais acabadas com problemas climáticos que interferem na sua plantação e colheita e o estado do Rio de Janeiro precisa ter uma política de fomento e incentivo que não passe só por aqueles interlocutores que fazem política junto do governador mas que pense de fato na agricultura familiar como algo que garante subsistência como algo que garante desenvolvimento no interior como algo que fortalece o estado do Rio de Janeiro e coloca comida de qualidade na mesa por fim senhor presidente quero dizer que não saio triste com a Assembleia Legislativa porque apesar de muitas dificuldades nós conseguimos ter aqui a garantia de fazer uma boa discussão tivemos algumas sub-emendas mesmo que autorizativas contempladas mas saio triste para o que olho no cenário colocado pelo próprio governo na lei de diretrizes orçamentárias déficits contínuos para os próximos três anos 3.6 nesse ano 6.3 no próximo 8.5 no próximo e aí por conta dessa irresponsabilidade porque Cláudio Castro não é governador a partir de hoje eu reforço que nós do PSOL continuaremos firme para que o povo não pague por suas irresponsabilidades e por sua falta de gestão para que o povo tenha a garantia do piso nacional do magistério para os nossos educadores a recomposição salarial dos nossos servidores o piso da enfermagem além de outras pautas dos nossos servidores como a GRAM para todos os agentes públicos inclusive os veteranos pensionistas e viúvas nós estamos do lado certo que é o lado de investir mais em política pública investir mais nas pessoas nas nossas cidades para que o estado do Rio de Janeiro não seja mais sinônimo de crise de denúncia de escândalo e de pobreza seguiremos firmes com coerência para encaminhar o voto não senhor presidente muito obrigado deputado a sobre a mesa o seguinte requerimento destaque para emenda número 113 do deputado Daniel Librelon e também 115 conforme o acordo em bloco correto senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a matéria destacada senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação final incorporando as matérias destacadas e aprovadas para declarar o voto ali senhor presidente oi para declaração de voto para declaração de voto deputado doutor Sérgio senhor presidente após o senhor presidente presidente só antes cumprir o rito aqui deputado André Corrêa é é logo após a aprovação da da LDO a gente tem que fazer a convocação para a redação final da comissão então eu queria tornar público aqui a terceira reunião extraordinária convoco nos termos regimentais senhores deputados Carlos Macedo Douglas Ruas Renato Miranda Arthur Monteiro Andrezinho Siciliano e Vinícius Consolino membros efetivos senhores deputados Cláudio Caiado Anderson Moraes Renata Souza Guilherme Delarói Célia Jordão Luiz Paulo e Daniel Liberon membros suplentes da comissão de orçamento para iniciar logo após o término da sessão plenária desta data por meio remoto conforme os termos do ato número 674 de 2002 combinado com o artigo segundo do artigo 43 do regimento interno da mesa diretora com a seguinte ordem do dia discussão e votação do parecer a seguinte proposição redação final do projeto de lei número 749 de 2023 mensagem 8 de 2023 do poder executivo que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei de orçamento anual de 2024 e da outras providências 22 de junho de 2023 obrigado presidente muito obrigado em breve a gente entra pelo zap muito obrigado deputado André Corria inclusive a gente vai trazer na pauta já da terça a redação final da LDO e fazer umas sessões um pouco mais extensas quero pedir a compreensão de cada colega deputado aqui porque chegou hoje também na casa algumas mensagens do governo então enfim como é a nossa última semana antes do recesso vamos tentar enfrentar tudo para que na quinta-feira possamos entrar no nosso recesso com a pauta bem limpa sem pendência no sentido das mensagens do governo em especial da LDO deputado doutor Sergin por favor seletíssimo senhor presidente nobres colegas senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerj presidente primeiramente gostaria de parabenizar os deputados sobretudo os parlamentares da base que sob a condução de vossa excelência aprovaram a LDO nesse momento e aqui se ouviu senhor presidente sobretudo nos discursos da oposição que o governo teria tratorado as emendas da oposição falou-se aqui de responsabilidade do governo no trato das pautas e programas essenciais do estado do Rio de Janeiro aqui se adjetivou inclusive sobre eventuais atitudes de maneira canalhas que teriam sido aplicadas mas senhor presidente com todo o respeito a cada parlamentar e colega que aqui se encontra o que se observa da oposição ao fazer este tipo de discurso é uma verdadeira incoerência e digo o porquê nós aprovamos neste momento presidente da comissão de orçamento mais de 80 emendas dos parlamentares de oposição e por incrível que pareça vou citar alguns exemplos aqui emendas na LDO que visam garantir o concurso público nos casos de vacância emenda número 4 do deputado Flávio Serafini que trata do piso salarial do magistério emenda que trata dos recursos dos programas antirracistas do nosso querido professor Josemar a emenda de incentivo a agricultores familiares inclusive quilombolas o auxílio educação da UENF pautas que são caras para vocês sabe o que vocês fizeram ao votar contra a LDO vocês votaram contra aquilo que o governo acabou de provar em nome de vocês foi o governo a base governista que aprovou todas essas pautas e pela incoerência de vocês vocês votaram contra contra as emendas que assegurariam direitos que vocês correm atrás mas aqui não se faz discurso para a galera aqui a base governista aprova a LDO diante de um momento de sensibilidade econômica e fiscal e que temos que ter o cuidado para a manutenção dos programas para se ter o respeito ao funcionalismo público mas que não tenhamos a irresponsabilidade de sem qualquer critério avaliar as despesas e o custeio da máquina já que perdemos receitas então senhor presidente neste momento a base governista está de parabéns sobre a condução de vossa excelência e nesse discurso a gente mostra a incoerência da oposição que vota contra as suas próprias pautas fica aqui registrado que o governo é favorável a todas essas pautas e programas públicos mas sempre com responsabilidade fiscal muito obrigado deputado doutor serginho deputado deputado iuri muito obrigado presidente só queria reforçar aqui que o nosso esforço de tentar melhorar o projeto com a anuência do próprio presidente da comissão e dos deputados dessa casa não nos coloque em coerência quando a gente aponta que a essência do projeto não é o que a gente defende para o Estado do Rio de Janeiro e reforço ainda que regimentalmente nós não fechamos a redação final do PLDO ainda volta para a comissão do nosso presidente André Correia e aí sim vem para o plenário e aí sim nós vamos fazer uma discussão da votação só que quero reforçar infelizmente muitos programas ficaram de fora programas criados pelo próprio governador eu não citei ali na minha fala mas o Pacto RJ tem mais de 860 intervenções nas cidades do Rio de Janeiro 70% está atrasado a gente fez uma emenda para garantir recurso para o Pacto RJ infelizmente ela foi rejeitada enfim só queria reforçar aqui o quanto que a gente respeita essa casa o quanto que a gente respeita esses parlamentares o quanto que nós cumprimos o nosso acordo mas também o quanto mantemos a nossa coerência em dizer que infelizmente apesar das melhoras que as nossas emendas e de outros parlamentares trouxeram esse projeto não dá conta dos problemas do Estado do Rio de Janeiro obrigado presidente obrigado deputado Yuri anuncio anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 256A de 2023 de autoria deputada Dani Balbi que autoriza o poder executivo a criar a fototeca estadual do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação senhores que aprovam o manejo como estão aprovado declaração de voto presidente vai a autógrafo para declaração de voto deputada Dani Balbi queria parabenizar o conjunto das e dois deputados dessa casa muito brevemente um projeto de lei de minha autoria que beneficia todas e todos os produtores culturais principalmente aqueles diretamente envolvidos com o registro fotográfico mas mais do que isso esse projeto de lei prosperando nessa casa e hora aprovado é um presente para a população fluminense que tem muita dificuldade de ver o registro das suas memórias o registro da sua paisagem fotográfica das modificações que o estado do Rio de Janeiro sofreu ao longo desses anos preservado então é importante que as e os produtores sobretudo aquelas e aqueles que estão baseados nas periferias do estado do Rio de Janeiro possam agora encontrar o poder público ter algum incentivo para a continuidade das suas atividades de fotógrafas e fotógrafos e espero que nós possamos com essa legislação com essa lei aqui aprovada dar um passo na valorização das e dos profissionais que registram o cotidiano do estado das suas cidades e que isso possa significar também um incentivo e valorização por que não dessas profissionais que são tão importantes para a cultura fluminense como um todo muito obrigada presidente obrigado deputada anuncio em segunda discussão o projeto de lei número 326 2023 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir dia estadual da conscientização sobre a síndrome de Angelman em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam o manejo como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 1865 de 2020 de autoria do deputado Léo Vieira que dispõe sobre a integração dos sistemas de controle de veículos nas praças de pedágio sob concessão do estado do Rio de Janeiro ao sistema nacional de informações de segurança pública do Ministério da Justiça Sinesp Cidadão pareces das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de segurança pública e assuntos de polícia favorável de transportes favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com emenda relatores deputado Chico Machado Marta Rocha doutor Deodalto Vinícius Cozolino em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas anuncio em discussão única projeto de resolução número 36 de 2023 de autoria do deputado Anderson Moraes que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma a Neymar da Silva Santos Júnior parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado vai a promulgação senhor presidente registrar o voto contrário da bancada do PSOL presidente abstenção PSOL contrário e abstenção deputada Marta Rocha PCdoB também contrário PCdoB contrário presidente para declarar voto só parabenizar o deputado Anderson Moraes que agora é o deputado amigo do Neymar anuncio projeto de resolução número 67 2023 de autoria do deputado Guilherme de Larolli que concede o título de benemérito do estado Rio de Janeiro ao magistrado doutor Almir Carvalho parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado vai a promulgação próximo da pauta indicação 605 retirado da pauta pedido do autor anuncio indicação legislativa número 48 2023 de autoria do deputado Elton Cristo que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a equiparação das gratificações dos batalhões especiais de polícia militar do estado do Rio de Janeiro tendo como base a de maior valor parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado aprovado vai a publicação anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 112 a de autoria do deputado brasão que dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias de rodovias estaduais disponibilizarem reboques próprios para motocicletas junto aos postos de atendimento no estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de transportes de economia indústria e comércio as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado a presidência tem aí o deputado doutor Serginho está eu estou te procurando deputado doutor Serginho por favor parecer favorável as emendas número 1 e 3 favorável com sub-emendas emendas número 2 4 e 5 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação presidente a presidência defere pedido de vossa excelência para emitir parecer pela comissão de transporte nosso imperador de madureira deputado Dionísio Lins vai senhor presidente alô obrigado senhor presidente favorável com a CCJ muito obrigado deputado Dionísio para emitir parecer pela comissão de economia e indústria e comércio deputado presidente Anderson Moraes deputada Dani Balbi por favor acompanha o parecer da CCJ muito obrigado deputado com os pareceres emitidos em votação substitutivo senhor conforme a final de redação senhores que aprovam e permaneçam que estão aprovado vai autógrafo anuncio em votação em primeira discussão projeto de lei número 700 2023 de autoria da deputada Indy Armelal que autoriza o poder executivo a permitir participação dos policiais penais da secretaria de estado de administração penitenciária CEAP nos postos remanescentes do programa segurança presente por meio do regime adicional de serviço RAIS pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de segurança pública e assuntos de polícia favorável de servidores públicos favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Marta Rocha Marta Rocha e Andrezinho Siciliano pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de segurança pública e assuntos de polícia de servidores públicos de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado doutor Serginho senhor presidente parecer é favorável com subemenda aglutinativa as emendas números 1 e 2 para emitir parecer pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado presidente Márcio Alberto por favor acompanha CCJ para emitir parecer pela comissão de servidores públicos nossa querida amiga presidenta delegada Marta Rocha presidente acompanha parecer da CCJ muito obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças e fiscalização financeira deputado Douglas saiu aí né presidência designina deputado Jorge Felipe Neto por favor acompanha CCJ presidente com os pareceres emitidos em votação parecer da CCJ as emendas de plenário senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão para discutir presidente só para agradecer os deputados só para lembrar que as vagas são as vagas ociosas nenhum policial penal vai entrar nas vagas dos policiais militares e todos vão passar por treinamento várias bases do segurança presente estão apenas com 60 a 70% do efetivo quanto mais policiais nas ruas maior a nossa proteção então espero que isso logo seja aprovado obrigado presidente obrigado deputado da Índia anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 6.264 de 22 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que determina que as instituições bancárias públicas e privadas mantenham segurança patrimonial privada permanente em agências terminais de autoatendimento e casas lotéricas bem como declara como área especial de segurança o perímetro bancário no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de segurança pública e assuntos de polícia de economia indústria e comércio e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça o nosso vice-presidente deputado doutor Serginho parecer pela constitucionalidade senhor presidente muito obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado Márcio Galberto pela ordem seu presidente só enquanto o deputado não vem eu quero declarar abstenção do projeto de lei 700 de 2023 o projeto anterior obrigado estava do 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 Flávio Serafini só e o meu também por favor obrigado senhor presidente voto favorável muito obrigado deputado Galberto para emitir parecer pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputada Dani Balbi por gentileza acompanhe parecer da CCJ muito obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças de fiscalização financeira e controle deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente a bem da verdade há muito que eu não vejo um projeto tão inconstitucional a bem da verdade mas como eu sou suplente na CCJ porque exigir das instituições bancárias reguladas pelo Banco Central que façam a segurança de loterias esportivas e etc e etc e além da invasão de competência naquilo de declarar perímetro bancário área de segurança então não estou votando do seu ponto de vista da forma do seu ponto de vista do mérito parcialmente guarda razão o projeto estou votando favorável mas sei que vai ter possivelmente emendas para ter a segunda discussão muito obrigado deputado deputado Luiz Paulo com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 20 emendas e retorno às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 564 2023 de autoria dos deputados Ottoni de Paula Pai e Alain Lopes que declara a marcha para Jesus como patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça e de cultura para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado doutor Serginho parecer pela juridicidade com emendas muito obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de cultura deputada Dani Balbi por favor deputado Luiz Paulo quer senhor presidente eu queria solicitar a retirada das minhas emendas porque foram acatadas na CCJ no marcha para Jesus no marcha para Jesus estamos todos no mesmo caminho senhor presidente em direção a Jesus muito bem viu viu Ottoni o vossa excelência está prestigiado você viu parecer favorável e gostaria de manifestar minha alegria como parecerista do projeto no sentido da valorização de um estado diverso de um estado laico e portanto que contempla todas as religiões deputada Tia Ju pediu com a autoria Ottoni deputada Tia Ju pediu com a autoria eu vou falar na hora que eu falar então tudo bem pode ser agora o direito é de vossa excelência deixa eu só terminar com os pareceres emitidos em discussão senhores que aprovam em Maneço ah perdão não havendo mais quem quer discutir encerrada a discussão em votação as emendas da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam em Maneço como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam Maneço como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputado autor Ottoni de Paula Pai senhor presidente eu quero agradecer os meus pares que votaram a favor e a CCJ que de alguma forma recebeu contribuição do deputado Luiz Paulo que contribuiu com o projeto obrigado deputado Luiz Paulo e eu quero anunciar com autoria deputado Felipe Soares Felipe Fábio Sil deputado Fábio Silva deputado Sabuel Malafaia deputado da Índia Armelal e deputado da Tia Ju você está marchando para Jesus também eu já vi você em outra marcha fala aí é por isso que ele inverteu o nome do senhor aqui falou pai Ottoni de Paula falei não Ottoni de Paula pai eu vi ele ali naquelas mediações de Rocha Miranda Irajá Irajá Val questão de ordem Val por favor tá chegando lá na sua reduta fala já viu você testemunha então rolaria tudo bem deputado Dionísio Lins ele vai tirar uma casquinha com os irmãos da igreja lá graças a Deus obrigado senhor presidente obrigado senhor presidente deputado Luiz Paulo por favor Ottoni deputado Luiz Paulo deputado pai Ottoni por favor as sendas que anda o deputado Dionísio Lins que não pode ser as mesmas sendas que anda o senhor talvez as mesmas que ande eu garanta vossa excelência que Jesus também está presente lá então estamos marchando junto tá bom tá vendo bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se acerta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do senhor anuncio projeto de lei número 870 de 2023 de autoria da deputada Dani Balbi que cria a lei estadual do emprego verde pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de trabalho legislação social e seguridade social de defesa do meio ambiente de economia indústria e comércio de tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado doutor Serginho parecer pela constitucionalidade com emenda senhor presidente para emitir parecer pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social deputado Valdeci da saúde por favor saiu tá aqui né porque Dani é autora favorável presidente obrigado pela comissão de defesa do meio ambiente meu querido irmão presidente deputado Jorge Felipe Neto obrigado presidente parecerá favorável com emendas segundo a comissão de constituição perdão segundo a comissão de meio ambiente para emitir parecer pela comissão de economia indústria e comércio a presidência deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente no mérito sou favorável que a gente crie empregos verdes nesse estado obrigado deputado pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo também por favor no mérito favorável senhor presidente muito obrigado para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira deputado Luiz Paulo estou te dando trabalho não estou me sentindo muito poderoso estou votando três vezes favorável senhor presidente muito obrigado com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queria discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 26 emendas e retornos às comissões técnicas presidente eu gostaria de solicitar a vossa excelência para colocar o projeto em segunda discussão na semana que vem para que a gente possa vai haver marcha para Jesus em São Gonçalo em vários lugares pode deixar será uma oportunidade de informar a decisão desse parlamento se eu não atender vossa excelência eu fico triste antes porém há sobre a mesa requerimentos de inclusão na ordem do dia projeto de lei número 6485 de 22 deputado Mink que diz não precisa nem ler em votação senhores que aprovam o manejo como estão aprovado há sobre a mesa também requerimento de inclusão do projeto 1816 de 16 também deputado Mink senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado há também sobre a mesa requerimento de inclusão do projeto de lei 4198A 2021 deputada Lucinha senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado há também sobre a mesa requerimento de inclusão do projeto de lei número 193 2023 da deputada Dani Balbi senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado há também sobre a mesa inclusão na hora do dia projeto de lei 6127 de 22 deputado doutor Serginho senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado inclusão também do projeto de lei 923 de 23 deputado Anderson Moraes senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados requerimento também sobre a mesa do projeto de lei 5346 de 22 deputado Anderson Moraes também senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e por fim projeto de lei 563 de 23 de autoria do querido amigo deputado Luiz Cláudio Ribeiro senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado nada mais havendo a tratar na ordem do dia está encerrada a sessão muito obrigado pela paciência de todos eles não e não não Obrigado.